Informamos, primeiro agradecemos a presença de todos e todas, sejam muito bem-vindos à Casa do Povo Brasileiro para debater esse importante tema. Informamos que os cidadãos que quiserem participar da Comissão Geral podem encaminhar sua dúvida ou comentário. É só ligar para o Disque Câmara, porque essa sessão plenária está sendo transmitida para todo o Brasil, como todas que ocorrem nessa Casa. É só ligar para o Disque Câmara 0800 619 619 ou, na internet, acessar a sala interativa do portal eDemocracia no endereço www.câmara.legleg.br. Participe! Bom dia para você que está sintonizado na TV Câmara e na Rádio Câmara. A partir de agora, você acompanha a Comissão Geral para discutir a violência contra o idoso no plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados. A proposta para a realização desta Comissão Geral é do deputado Vitor Paulo, do PRD do Rio de Janeiro. Ele também é coordenador da Frente Parlamentar em Apoio ao Idoso. Vão participar dos debates representantes da Secretaria do Idoso do Distrito Federal, do Ministério da Previdência Social e da Defensoria Pública do Distrito Federal. Na presidência desta Comissão Geral, o deputado André Vargas, do PT do Paraná. Vamos ouvi-lo. A palavra prevista de alguns convidados. Membro Maria do Rosário, que seria a nossa ministra, mas ela teve um compromisso, está numa reunião importante do Conselho Nacional de Direitos Humanos, debatendo um tema grave e urgente, e remeteu a Biel Rocha, o Biel Rocha, secretário nacional, representando a Maria do Rosário. Ele também já está elencado para fazer uso da palavra na tribuna. Senhoras, senhores deputados, senhoras deputadas, presentes aqui neste evento. A violência contra o idoso, que pretendemos debater a fundo nesta Comissão Geral, desafia a sociedade aqui e na grande maioria dos países. Caracteriza, antes de mais nada, uma repulsiva e criminosa prepotência, que quase sempre se manifesta de modo furtivo, aproveitando-se da fragilidade da vítima e de seu provável constrangimento em denunciar as agressões sofridas. Quase 80% dos casos de violência contra idosos, notificados no Brasil em 2010, ocorreram no domicílio. E mais da metade das vítimas se relatou ter sofrido outras agressões antes. Em um terço das ocorrências, as agressões eram filhos de agredidos. E só 15% dos ataques partiam de pessoas desconhecidas. O que aumenta o drama. Esses poucos números já indicam que estamos diante de um problema complexo, envolvendo muitas vezes a intimidade da vida familiar. E que pode se revelar por diversas formas física, psicológica, sexual, financeira e talvez a mais comum, a negligência ou o abandono. A demonstrar que não se trata de questão restrita ao Brasil, desde os anos de 2006, a Organização das Nações Unidas instituiu o Dia Mundial da Concentração da Violência contra a Pessoa Idosa, assinalado em 15 de junho. Bem antes disso, ao aprovar o Estatuto do Idoso em 2003, nosso Congresso Nacional já tiveram o cuidado de incluir no artigo, no texto, o artigo 4º, vendando qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão contra idosos, determinando sua punição na forma da lei e estabelecendo como dever de todos os cidadãos prevenir a ameaça ou violação dos direitos da pessoa idosa. Nos 10 anos da vigência do Estatuto, novas ações públicas e privadas ganharam corpo, melhorando a proteção aos idosos, mas também tornando mais visíveis os problemas que os afligem. Assim, em 2012, os serviços de disco e denúncia receberam em todo o país 23 mil ligações telefônicas, denunciando maus tratos contra a pessoa idosa, quase o triplo do ano anterior. Isso provavelmente não significa que tenha havido um incremento espantoso do número de casos, e sim que as campanhas realizadas e os instrumentos oferecidos à população tenham alcançado sucesso em estimular as venências. Seria, portanto, um sinal de progressiva concentração popular muito bem-vinda, aliás, porque o combate à violência de qualquer tipo é, em especial contra o idoso, precisa contar com a ampla participação da sociedade. A população idosa está crescendo muito no país. Hoje passa de 21 milhões de pessoas. e já em 2020 pode chegar a 30 milhões. É indispensável que consiga viver em boas condições, com segurança e adequada inserção social. Espero, por isso, que essa Comissão Geral traga novas contribuições para subsidiar medidas de garantia da integridade física e psicológica dos idosos. e cumprimento o nobre deputado Vitor Paulo pela iniciativa de requerer a realização de tão importante debate. Agora, um testemunho pessoal. Bem, provavelmente, quando eu tinha 18 anos, minha mãe era voluntária numa... minha mãe já é falecida, em 87 faleceu, era voluntária numa instituição que cuidava de albergue, e trabalhos sociais, e um lar de senhoras. Lar de senhoras Gilda Marconi, lá em Londrina. E fui para ajudar por três meses, que eu estava com uma dificuldade pessoal de saúde, e fiquei dez anos. Fui para trabalhar três meses e fiquei dez anos. Fui para trabalhar voluntariamente e trabalhei profissionalmente. E lá nesse lar de senhoras, que era o tipo de política que, infelizmente, se tinha à época, eu pude conviver com o drama que nós estamos vendo aqui. O abandono, muitas vezes, nem sempre era a dificuldade social. Às vezes, acontecia de famílias com boas condições econômicas, como a nossa instituição só acolhia pessoas com condições sociais de vulnerabilidade, sem renda, com pouca renda nas favelas. E acontecia, inclusive, coisas que agora a gente vê que realmente lamentáveis e doloridas. De famílias bem posicionadas socialmente, mas cujo coração provavelmente não estava bem posicionado assim, abandonavam seus idosos em condições deprimentas, para que nós pudéssemos ir lá, detectando o problema, acolhê-las. E convivi lá por 10 anos com aquelas senhoras, e depois famílias, e muitas delas carentes socialmente mesmo. Aprendi muito lá. Não imaginava eu que, alguns anos depois, fosse deputado federal em uma audiência como essa, e pudesse dar esse testemunho. Que, para além daquele discurso que nossa assessoria programou, a integridade física, psicológica, na verdade, o que nós temos que ter, além do reconhecimento pela contribuição que todos dão para uma nação ser uma nação realmente grande, próspera, como é o Brasil, crescendo, além da gratidão para aqueles que construíram essa sociedade, nós temos que ter uma noção permanente de que nós somos um corpo único, seja a família, seja a nação. Não é possível ser feliz, né, sozinho. Nós somos felizes, só é possível ser feliz junto. Junto da família, junto da rua, da sociedade, do país. E, portanto, para além da integridade física, psicológica, nós vamos debater aqui, deputado Vitor, parabenizando novamente a sua iniciativa, é a felicidade. O nosso objetivo é que os nossos idosos, nossos idosos sejam felizes como merecem, porque propiciaram a vida, propiciaram a felicidade, o convívio familiar, e hoje, e continuam propiciando muitos deles. Muitos deles com a vida ativa, alegre, festiva, dançando, dando conselho para os nossos filhos, para os netos. Enfim, eu acho que é disso que se trata essa importante audiência pública. Então, realmente, para mim, é uma satisfação enorme estar aqui. E para, dentro daquilo que foi a obrigação do Congresso Nacional, todos os parlamentares, nós temos vários que aqui estão, vários já se inscreveram aqui para poder falar, debater, e traçar políticas públicas ao lado do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, e aliado com a sociedade, porque não será só política governamental, aliado com a sociedade, nós conseguimos avançar e evitar essas cenas deprimentes, tristes, onde o pior do ser humano se manifesta quando um idoso ou uma idosa sofre qualquer tipo de violência. Então, eu acho que será uma audiência onde o Congresso Nacional certamente se abre para poder aprender com todos vocês que estão aqui. Então, sejam muito bem-vindos mesmo. Como eu disse, o tempo relevado para cada um dos expositores será limitado a cinco minutos, com exceção do nosso deputado Vitor Paula. quem conceda a palavra nesse momento, que falará por dez minutos, por ser o autor dessa importante comissão geral. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, para nós, eu como presidente e coordenador da frente parlamentar, da pessoa idosa, me sinto muito honrado, me sinto e agradeço a Deus por isso, porque o Congresso Nacional, hoje, dia seguinte ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, todos nós, essa comissão geral foi aprovada por todos os líderes de todos os partidos desta Casa e amplamente aprovada pelo presidente Henrique Alves para que hoje pudéssemos abrir, gerar a sessão extraordinária e ordinária que normalmente acontece às quarta-feira para amanhã. Então, essa Casa abre esse espaço para incluir na pauta da Câmara Federal é esse debate que é a violência contra a pessoa idosa. Então, todos estamos de parabéns por dar essa oportunidade para vir aqui debater e discutir um assunto tão importante. Então, quero aqui parabenizar todas as pessoas que estão aqui, idosos, idosas, pessoas que vieram da sua casa hoje e saíram de casa certos de que nós aqui, nós parlamentares, as autoridades que foram convidadas para discutir e debater esse assunto demonstra que o Brasil demonstra que esta Casa tem pelos senhores e pelas senhoras respeito. E se esse respeito não tem acontecido pelos governos, pelos estados e pelas famílias, nós aqui estaremos discutindo como mudar essa questão, como dizimar de uma vez por todas a violência contra as pessoas mais velhas. Então, quero aqui dar um abraço carinhoso, fraternal, em nome da Câmara Federal, em nome do meu partido, a todos vocês. E eu quebro esse protocolo aqui para dar uma salva de palmas a todos vocês que vieram aqui para esse debate. Parabéns. Parabéns mesmo, presidente. Eu quero cumprimentar todos os deputados presentes, na pessoa do deputado Mauro Bineviz, do PMDB do Ceará, que já foi presidente do Congresso Nacional. É uma pessoa que nos honra muito em estar aqui presente. Eu quero cumprimentar as autoridades que estarão aqui discutindo conosco esse assunto. Sr. Biel Rocha, secretário nacional representando a ministra Maria do Rosário, doutora Gabriela Jardão Guimarães, juíza de Direito, do TJ do Distrito Federal. Cumprimentar, doutor Ivone, doutor Ivone, superintendente do Idoso, da Federação do Idoso, Yuri Rafael, diretor do Departamento de Políticas e Acessibilidade, doutora Adriana Fonte Leal, doutor Luiz Maranhão, doutora Margarida, doutora Monique Marques, juíza de Direito do TJDF, doutora Alexandre Oliveira Alcântara, promotor de Justiça, e doutor Leonardo José Rolim, secretário de Política da Previdência Social, secretário de Estado Ricardo Quirino, secretário do Idoso do Distrito Federal, doutor Varley Martins, presidente da Confederação Brasileiros Aposentados, doutor Gilberto Torres Laurindo, presidente da Associação Brasileira de Aposentados, a Gisela Rezende, socióloga, doutora Paula Regina Oliveira Ribeiro, defensora pública, e a Jussara Rauch, conselheira nacional, representando o doutor Gabriel Santos Rocha, e também outras pessoas que estão presentes também. Quero cumprimentar a deputada estadual, Mara Gabriela, do PSDB de São Paulo, que também é defensora desta bandeira. Eu quero aqui registrar a presença, senhor presidente, do meu querido companheiro Genivaldo da Silva, presidente da Associação dos Militares da Reserva. Recebo meu carinho, meu querido, meu abraço fraternal, representa o QESA, dos Militares da Reserva, recebo meu carinho, também o Eduardo Souza, presidente da Comissão Nacional do QESA, presidente do Coronel Júlio Augusto, presidente da Associação da Família Militar de Mato Grosso, seja bem-vindo, e da Associação de Praça das Forças e da Associação das Forças Armadas, presidente Jair. Senhoras e senhores presentes, eu não quero, eu quero ler, quero registrar a presença, no meu querido companheiro, que todos nós temos um carinho grande, presidente, senador Paulo Paim, que é o autor do Estatuto da Lei, que hoje, todos recebem com muita salva de palmas, senhor senador Paulo Paim, o senhor nos dá a honra de sentar e ocupar a mesa, senador Paulo Paim, o Estatuto do Idoso completou ontem, há 10 anos, está aqui, nosso senador, que é o autor desta lei, foi promulgada em 2003. Senhoras e senhores, eu me emociono muito, presidente, quando eu falo de idoso, como vossa excelência, eu fui criado pela minha avó, eu nasci numa família muito simples, no Valão do Barro, distrito de São Sebastião do Alto, Rio de Janeiro, família muito simples, roceira, como diz na roça, nós é a Capial, nós é da roça, então nós não entendemos muito essas coisas de lei, não, na roça minha avó falava isso, mas ela dizia, presidente Janivaldo, minha avó me ensinou, uma das principais coisas que eu aprendi, que baliza a minha vida, é respeitar os mais velhos, foi isso que eu aprendi, desde criança, que ao subir numa condição, entrava uma pessoa mais velha, eu levantava para dar lugar, se eu encontrasse, na padaria, no açougue, onde quer que seja na feira, eu pegava a mão, beijava e dava benção, sem nunca ter visto na minha vida, minha avó me ensinou, que a pessoa mais velha, tinha que ser respeitada, em qualquer circunstância, e nós, crianças e jovens, nós tínhamos que apoiar e ajudar, e a família se reunia, Jaqueline lembra disso, minha avó Nica, que Deus a tenha, me criou, e a família se reunia, aos domingos, em volta dela, os filhos, os netos, os bisnetos, todos, ela era a pessoa mais importante da família, todo mundo parava, todo mundo parava para ouvir, ela falava, era como lei, era como um rei, que pega, a sua autoridade, seu anel, e todos tem que parar para ouvir, assim era a dona Nica, braba, pensa, Nivaldo, na velha braba, braba, rigorosa, mas ela dizia para nós, meu filho, nunca peça nada a ninguém, o senador Paulo Paim, minha avó me ensinava, dizia o seguinte, você, aquela época, ela falava, meu filho, nós é preto e pobre, e preto e pobre no Brasil, tem que estudar, senão você é escravo, ela é neta de escravo, tinha esse conceito de preto e pobre, mas dizia, nós é pobre, mas nós é limpinha, esse era o conceito que a minha avó Nica me ensinava, então quando eu falo disso, eu me emociono, então não quero falar, eu quero ler esse discurso, porque naturalmente eu não vou improvisar, eu não vou me emocionar mais do que estou, na semana, o senador Paulo Paim, que comemora 10 anos do estatuto do idoso, que vossa excelência foi nominada por Deus, para que hoje esse estatuto complete 10 anos, mas infelizmente, 80% do que está escrito, não tem que ser aplicado no Brasil, uma pena, porque o que está escrito, faria do Brasil um dos países mais avançados, no mundo em políticas públicas, para a segurança da pessoa idosa, um dos grandes problemas, ainda que rondam os idosos, é a sociedade e a violência, esse é o tema desse debate, que estaremos hoje discutindo, segundo a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a cada 60 minutos, páginas senhoras e senhores, são registradas 5 denúncias, de violência contra os idosos no Brasil, a Secretaria de Direitos Humanos, por meio de discos 100, recebe em média 125 queixas por dia, que equivale a 22.754, no período de janeiro a junho de 2013, isso é um absurdo, o que tem acontecido no Brasil, de acordo ainda com a Secretaria, mais de 70% dos casos, do suspeito denunciado, tem parentesco direto com a vítima. Ora, senhoras e senhores, como que, se a lei diz que é dever da família, em primeiro lugar, da sociedade em segundo lugar, e do Estado proteger, e fazer cumprir os direitos da pessoa idosa, como que nós vamos entrar, na casa das pessoas, se o lar é inviolável? Então, isso tem que começar, de dentro para fora. Então, isso é, essa é a política pública implementada, que o Brasil tem que ter, para dar à família base, para que ele possa garantir ao idoso, aquilo que ele tem direito. No tocante às vítimas, 64% são mulheres, onde mais de 47% possuem um tipo de deficiência física. Quanto aos suspeitos, 43% são mulheres, 41% homens, e a maioria dos suspeitos de agressão, 36%, tem idade entre 25 e 45 anos. As violências mais praticadas são, negligência, 75%, psicológica, abuso financeiro, econômico, também acontece. As denúncias relativas à violência física, apresentam 28%, e vale salientar, que a mesma denúncia, pode englobar, mais de um tipo de violência. Então, eu tenho outros dados, para falar, mas eu quero, respeitar os 10 minutos, que hoje, nós temos muita coisa para ouvir, e certamente, do que sair desse lugar, desse plenário, desse debate, vai balizar todos nós, para que o Brasil, que quer ser a quinta economia do mundo, ele precisa, em primeiro lugar, respeitar o ser humano, respeitar as pessoas, que trabalharam tanto para o Brasil, chegar onde chegou. Nas mãos das senhoras e senhores, está a base, estar exatamente o que o Brasil chegou, e ainda quer chegar. Então, todos nós devemos ao Brasil, devemos às pessoas que têm 60 anos, e que chegaram, foram criados num Brasil, que era rural, um Brasil colonial, e que certamente, o Brasil de hoje, tem que bater palmas, tem que se submeter, tem que... Eu já concluo, a experiência que os senhores e senhoras, têm para nos ensinar. Então, a frente parlamentar, da pessoa idosa, meu, todos nós, não vamos parar, e não vamos nos cansar, enquanto o Brasil não olhar para os senhores e senhoras, com olhar de respeito, de dignidade, de segurança. Deus abençoe a todos vocês, e eu tenho certeza, que a partir de hoje, as coisas serão muito diferentes, do que estão sendo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado, Doutor Paulo, realmente engajado, nessa que é uma luta, de todos nós, que deve ser uma luta, da sociedade brasileira, e nós temos, alguns inscritos, previamente inscritos aqui, mas temos duas situações, absolutamente especiais. Vou passar a palavra, para o deputado, Onofre Santaguchini, é inscrito, porque ele está na CCJ, e nós estamos votando, alguns projetos polêmicos. Depois, vou passar a palavra, para a deputada Mara, Gabri, que está aqui, a nossa, nossa musa, e que está sempre, presente, todos os debates, nas questões sociais, todos os temas, e que demonstra, sempre, muito apreço, por esse debate, e ela terá a palavra, logo em seguida. Depois, nós retomamos as inscrições, e também informar, que a, nossa ministra, Maria do Rosário, está se forçando, por manter o contato, com a nossa assessoria, se forçando por chegar, nós vamos, seguir no roteiro, tem o seu representante aqui, se ela eventualmente chegar, ela, ela fala. Então, a sequência será, a partir de agora, deputado Onofre, deputada Mara, nosso senador Paim, é claro, que, que, fará uso da palavra, teve um papel histórico, autor do estatuto, autor ou relator? Autor, você veja, não é, projeto de iniciativa parlamentar, então, é importante, o seu pronunciamento também, para todos nós, e certamente, será uma grande contribuição. Então, agora, só andou graças ao Lula, pode ser, ele já falou aqui, que só andou graças ao ex-presidente, que passou por aí, por oito anos, e que, aliás, ontem, viu, nós estivemos juntos ontem, com o presidente Lula, com o ex-presidente Sarney, uma homenagem aos 25 anos da Constituição, e vários constituintes lá estavam, inclusive, o senador, na época, era deputado, não é, e, e veja, uma homenagem, que não é, às vezes, pode imaginar, o deputado André Vargas é do PT, eu sou o vice-presidente, hoje, o presidente Henrique Eduardo Alves está viajando fora do país, e, por isso, eu estou em exercício, e o Paim do PT, o Lula do PT, então, nós estamos aqui, falando do PT, mas ele fez ontem, me chamou, nos atenção, até para que a gente possa retomar muitos debates aqui, deputado Geraldo Simões, que chega agora também, que o debate sobre licença-paternidade, achei um depoimento muito importante, o debate sobre licença-paternidade, que era algo que não se falava, não se imaginava, licença-paternidade, é clássico, todos os estados, países da Europa, tem licença-paternidade, mas ele tinha uma proposta de licença-paternidade, e tinha todo um aparente consenso que não ia passar, não ia ser incluído na Constituição, depois de um depoimento, de um discurso, ao CNI Guerra, que é lá do nosso estado, do Paraná, foi ministro, que está hoje no PSD, convenceu e emocionou a todos, nesse plenário aqui, e passou a licença-paternidade, por unanimidade, veja como é que são as coisas, então a gente tem que acreditar nas ideias, nos ideais, e o Brasil é esse país generoso. Com a palavra, deputado Onorio Santagostini. Senhor presidente, quero cumprimentar com muito prazer, o eminente senador Paulo Paim, meu amigo pessoal, convidar, cumprimentar os senhores deputados e deputadas, e de modo muito especial, as pessoas, deputado Celso Maldana, que nós chamamos de idoso. A comissão geral, desta manhã, o porquê, traz um assunto a mais alta relevância, tanto para este parlamento, quanto para a sociedade em geral. Refirma a questão dos idosos, conhecido por muitos, a melhor idade ou terceira idade. O que importa, o fato é, saber que o Brasil avançou muito nesse quesito que está preocupando com mais essas pessoas. Todos nós sabemos que envelhecer é inerente à vida, e cada vez mais a expectativa da vida tem aumentado. Atualmente, a maioria das pessoas encara o idoso como alguém que tem muito a contribuir devido à sua vida e à sua experiência. Verdade é que ainda estamos muito aquém dos padrões da China, do Japão, que cuida o idoso com muito respeito e com muito carinho. No entanto, os avanços são visíveis. Há algum tempo, os idosos deixaram ser apenas agentes passivos da história para então se tornarem participantes da vida ativa. Eu fiz esse discurso lido, mas eu vou abandonar apenas fazer referência a dois artigos do Estatuto dos Idosos. E aí eu quero cumprimentar esse ilustre brasileiro, Paulo Paim, senador Paulo Paim, que tem contribuído muito para o crescimento do atendimento às pessoas idosas. O artigo 3º diz, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso uma absoluta prioridade e efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, cultura, lazer, esporte, etc. Artigo 4º, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, coeldade e opressão é a todos atentados de seus direitos ou por opção ou omissão será punido por força da lei. Dados da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos diz que denúncia que 50 mil denúncias de violações de direitos idosos tem sido nesses últimos dois anos. Veja vossas excelências que há realmente 50 mil denúncias de agressão à pessoa idosa. Portanto, é claro que a lei tem ajudado o idoso. Mas tem muita filosofia e muita doutrina, mas na prática pouca coisa tem sido feito para o idoso. Senão, vejamos, aqui nessa casa tem uma PEC chamada 555 para ser votada, que eu reputo de muita importância, porque ainda desconta a INSS da pessoa aposentada. Eu acho isso um absurdo. Os idosos já contribuíram muito para o país. Já contribuíram muito. Não precisam mais contribuir, não, porque eles já contribuíram para o crescimento desse nosso imenso país. Por isso, nós precisamos respeitar todas as pessoas. Não é porque eu estou defendendo causa própria, porque eu já tenho cabelo branco. Mas nós temos que saber respeitar. E eu quero me dirigir, presidente, principalmente aos mais jovens que estão aqui presentes e àqueles que estão me assistindo na televisão e na rádio. Hoje somos nós que estamos chegando como idosos. Mas amanhã é você. Amanhã é você que vai nos alcançar. Por isso, trate o idoso com carinho, com respeito, para que quando você chegar aqui, na nossa idade, também seja tratado com respeito e com carinho. Sabe, deputado, eu assisti uma cena que faço questão de contar aqui. O senhor bem velhinho estava na beira da estrada plantando pinhão. Acho que muitos de vocês sabem o que é pinhão. E alguém chegou, deputado Celso Maldani, para o velhinho e disse, mas você acha que você vai comer pinhão produzido por esse peco que você está plantando? Ele disse, não. Eu estou apenas pagando os pinhão que eu já comi, que este pinheiro haverá de trazer para aqueles que vierem depois de mim. Assim é o idoso. Nós já fizemos a nossa parte, por isso nós precisamos de muito respeito. Embora, quero fazer justiça a esse grande senador Paulo Paim, quero fazer justiça que nos últimos anos tenha atendido a pessoa idosa. Mas há muito para se fazer ainda. Há muito para se fazer a todos os idosos, porque eu conheço o asilo de velhos, como eles dizem, os asilos dos velhos, que lá são tratados não como ser humano. Por isso, a você idoso, a você que me escuta nesse momento, eu quero pedir a você idoso que me escuta nesse momento, eu quero em meu nome, em nome de todo o povo brasileiro, pedir desculpa pelas vezes que nós não soubermos tratar você idoso com respeito e com carinho e com admiração. Nós queremos pedir desculpa sim porque vocês fizeram a sua parte, vocês fizeram essa pátria crescer, vocês devem de si o seu esforço. Eu vejo lá que levantam um cartaz para nós votarmos até o 555. Se depender de mil, ainda hoje ela será votada porque nós estaremos fazendo justiça a todos aqueles que já contribuíram para esse Brasil. Viva o Brasil, mas viva a pessoa idosa desta pátria querida. Muito obrigado. E você acompanha pela TV Câmara e pela Rádio Câmara a Comissão Geral para discutir a violência contra o idoso no plenário aqui da Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados. De acordo com o deputado Vitor Paulo do PRB do Rio de Janeiro que propôs esta Comissão Geral, até 2020 o número total de idosos no Brasil passará de 28 milhões neste momento na tribuna a deputada Mara Gabrilli do PSDB de São Paulo. Vamos ouvir. É determinante para o nosso país que são os idosos. Eu queria cumprimentar o senador Paulo Paim e cumprimentar duplamente não só a presença mas o fato de ter sido autor desse estatuto que hoje comemoramos 10 anos de existência. Eu sou relatora do estatuto da pessoa com deficiência que também é de autoria do senador Paulo Paim e eu torço muito senador muito para que um texto tão rico não seja um texto simbólico. A gente tem muito para comemorar mas eu acho que temos muito para lutar. É muito impressionante como existe semelhança entre o trabalho da pessoa com deficiência a briga por espaços da pessoa com deficiência e dos idosos. Mas tem uma coisa que eu não me conformo porque muitas vezes o gestor público ele não tem uma pessoa com deficiência na família então ele acaba enxergando esse universo de uma forma muito distante. Mas espera aí todos nós tivermos pai e mãe e todos nós seremos idosos um dia. Eu não posso me conformar por que que essa questão fica tão esquecida e longínqua dentro das gestões públicas. Porque o estatuto do idoso nos garante direito à educação direito ao trabalho direito à alimentação direito ao esporte à cultura ao lazer direito ao ir e vir direito ao respeito direito à dignidade e isso não vem sendo respeitado. A gente vê que não vem sendo respeitado principalmente por conta também de acessibilidade. Vocês acreditam que o estudo da Secretaria de Estado da Saúde no Estado de São Paulo percebeu que a cada três a cada hora três idosos são internados em hospital público por conta de queda na rua. Três idosos por hora. Isso é muito e é por falta de infraestrutura, por falta de planejamento das cidades para receberem as pessoas de todas as formas e de todas as idades. Se o idoso ativo já sofre com falta de acessibilidade, com preconceito, imagine aquele idoso que já se encontra fragilizado. A gente precisa urgente de uma política pública que tenha um programa de cuidador para idosos, que tenha um programa de auxílio cuidador, porque 40% dos idosos brasileiros depois dos 65 anos precisam de uma ajuda para fazer compras, para suas finanças, muitas vezes para limpeza da casa, para alimentação e 10% dos idosos brasileiros precisam de ajudas em todas as atividades da vida diária. A gente precisa disso. Eu tenho dois projetos tramitando aqui na casa nesse sentido, tanto o cuidador na assistência social, quanto o auxílio na previdência. E eu não mexo do pescoço para baixo, sou a primeira deputada tetraplética desse país e posso dizer a importância de poder ter um cuidador do meu lado. É por isso que eu consigo hoje sair da cama e vir aqui trabalhar e poder exercer cidadania. No nosso país existe uma questão cultural que o idoso, ao invés de ser enxergado como aquele que chegou no ápice da sabedoria, no ápice da dignidade, a gente enxerga o idoso de uma forma como se a vida tivesse acabado, como se fosse uma forma decadente. Peraí, o que está acontecendo com o nosso país? É o ápice da maturidade. E assim, um país onde o jovem não acredita mais no idoso, o jovem não vê seu avô como modelo, é um país sem rumo, é um país sem futuro. País sem rumo e sem futuro é aquele que os mais velhos perderam a dignidade. Eu vou falar uma coisa muito pessoal para vocês. Desde que eu quebrei o pescoço, eu nunca me senti limitada para fazer as coisas que eu precisava fazer. Mas teve uma situação que me deixou num limite assim, intransponível, que foi assistir meu pai sentado numa poltrona sem ter vontade. sentado sozinho, sem ter vontade de viver, sem vislumbrar um futuro e parecia que ele estava esperando a morte. Acho que essa foi a primeira vez na minha vida que eu realmente me senti paralisada. Portanto, eu faço um apelo aqui, que a gente tem que ter política pública para idoso. É isso que dá a cara do país. A gente precisa ter um país com mais dignidade. imagine tudo que aconteceu nesse nosso país. A gente está fazendo o julgamento de meio salão onde recursos públicos foram desviados e eles poderiam ser investidos para que os nossos idosos tivessem uma vida mais digna. Tudo aquilo que a gente luta para que uma pessoa com deficiência tenha no futuro, a gente luta para os idosos porque chega uma hora e a gente vai ouvir menos, a gente vai enxergar menos, a gente vai ter mobilidade reduzida e vai raciocinar de forma mais lenta. A gente não pode separar uma política pública de outra. Todos nós, nesse país, queremos viver e envelhecer com dignidade. Isso só não vai chegar na velhice aquele que tiver o infortúnio de morrer antes. Por isso, esse apelo é um apelo sim aos nossos gestores públicos, à nossa presidente, aos nossos ministros, a todos nós que pensemos com mais impacto à situação do idoso no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, deputada Amara, que dá o seu testemunho. Na verdade, é um testemunho importantíssimo mesmo para todos nós. E a emoção dá um conteúdo ainda mais verdadeiro. Obrigado, deputada. Queria passar a presença para o deputado Vitor Paulo, que é o... foi o... aquele que solicitou, o nosso parlamentar que solicitou, o autor do requerimento, porque nós temos alguns outros compromissos na presidência, e deixar aqui um abraço e o compromisso de as deliberações dessa comissão geral nós vamos encaminhar, seja na forma de projetos de lei, seja na forma de ações nossas aqui, legislativas, e tal, então nós temos esse compromisso. Está bem? Deputado Vitor Paulo, a presidência. Assume agora a presidência desta comissão geral o deputado Vitor Paulo do PRB do Rio de Janeiro. Ele te propôs esta comissão geral para debater a violência contra o idoso. Ele também é o coordenador da frente parlamentar em apoio ao idoso. ...que muito nos honrou com a sua presidência. Nós vamos convidar agora para fazer a palavra o senador e autor da Lei de Estatuto dos Dólogos, senador Paulo Paim. Só vai esperar mais? Então, vamos seguir aqui. Nós vamos intercalar, quero dizer, os senhores e senhoras convidados, nós vamos intercalar entre os parlamentares inscritos e os senhores convidados para que também venhamos dar o privilégio de ouvir os senhores e senhoras no debate. Primeiro convidado, a doutora Gabriela Jordão Guimarães de Faria, Visa de Direito do Tribunal de Justiça, Distrito Federal e Território. Por favor. Vossa Excelência, tem na tribuna, segundo minuto. Muito bom dia, sou Gabriela Jordão, sou ex-minister aqui no Distrito Federal e sou orgulhosamente uma das coordenadoras de um projeto pioneiro e único no país chamado Central Judicial do Idoso. É um projeto que foi gerado e é administrado no seu dia a dia pelas três instituições, o Tribunal de Justiça do DF, o Ministério Público do DF e a Defensoria Pública do DF. E aí já vai a primeira das suas grandes características e unicidades, que é ser essa zona de convergência, esse projeto conjunto dessas três instituições. Que, saibamos, não existe nenhum outro projeto no Brasil que una dessa forma umbilical essas três instituições. E o que a Central faz? A Central pretende, na verdade, eu ia ter que dizer, deputado Vitor, ouvindo o senhor, eu acho que a Central, no final das contas, é uma tradução institucional do conselho da sua avó Nica. Filho, respeite os idosos. O nosso recado, no final das contas, é esse. DF, respeite os idosos. Respeite a história desses idosos. E mais, obrigada. Mas, assim, o que fazemos na prática? Nós temos a ambição de termos um ponto de convergência, um grande portal, para esse idoso que é vilipendiado, é violentado nos seus direitos. Ou a família do idoso que está passando por alguma situação. Então, a população passa por essa situação, o idoso passa por essa situação de violência, de alguma restrição de direitos. E ele pensa, quem que eu vou procurar? Aonde eu vou? E essa é a nossa resposta. Idoso, vocês têm aqui no DF a Central Judicial do Idoso. Vá lá. A gente está de portas abertas para atender a sua demanda. E, na prática, esse idoso chega, o nosso atendimento é pessoal. E o que acontece com ele? Nós temos núcleos de acolhimentos, que são feitos por dois profissionais, no mínimo, um com formação jurídica, outro com formação em psicologia ou assistência social, que vai escutar essa queixa desse idoso ou de sua família. É uma escuta que a gente pretende que seja ampla e não só por aquele ouvido viciado em juridiquês. Então, escutar esse idoso, acolher esse idoso na amplitude do seu problema, da sua experiência. E, a partir dali, a Central, esse servidor nosso que fez o acolhimento, ele tem algumas opções. Se for um problema que o estritamente jurídico possa solucionar, nós temos um núcleo da Defensoria instalado fisicamente lá dentro da Central. Então, esse idoso, ele já parte dali para ser atendido pela defensora pública que trabalha com a gente, que trabalha lá, que é uma das coordenadoras, a doutora Paula, que está até aqui presente. Se não for esse o caso, a Central tem também como encaminhar esse idoso a toda a rede de serviços, de assistência social e de serviços do idoso. Então, o idoso vai de lá encaminhado. Ele já sabe qual trilha caminhar para chegar à solução do seu problema. Pode ser o caso também, dependendo da situação, que haja necessidade de se fazer um estudo sobre essa situação, nas situações mais delicadas de violência, de graves relações de direito. Esse idoso talvez precise de um estudo que a gente chama de psicossocial. Então, nós temos também na Central, dispomos do nosso corpo, de psicólogas e de assistentes sociais que podem fazer esse estudo, podem visitar o idoso, podem ir à casa daquela família, podem mapear essa situação com mais detalhes. Então, essa é a nossa Central do Idoso. Nós temos também um trabalho muito interessante. Uma das nossas ambições também é ter um banco de dados estatísticos sobre o idoso, que é algo que falta muito. Nós não sabemos ainda, a gente está tão engatinhando nessa questão das políticas e do olhar para o idoso, que nem estatisticamente a gente já sabe com precisão quem é esse nosso idoso de hoje. Então, a Central também tem uma de suas vocações, é essa, a de ter um banco de dados estatísticos sobre o idoso do DF. Nesse desiderato, ano passado, lançamos um documento valiosíssimo que se chama Mapa da Violência contra o Idoso no DF. Esse mapa, que é riquíssimo, um trabalho que foi realmente, assim, um sucesso. Vai ser melhor apresentado pela doutora Paula, que é uma das suas autoras diretas. E vocês vão receber mais detalhes a partir da fala dela. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Gabriela Jardão de Maranhão de Faria. Parabéns pela contribuição do Vasco Excelente. Nós vamos agora, dando prosseguimento às inscrições, vamos agora nessa ordem. Os convidados, os líderes e os deputados escritos. Agora, como líder e deputado do PTV, Arnaldo Fares de Sá. O próximo líder escrito, deputado do PPS, Rubens Bueno. Vossa Excelente é um tempo de líder. A TV Câmara e a Rádio Câmara estão transmitindo aqui do Plenário Ulisses Guimarães a Comissão Geral para Discutir a Violência contra o Idoso. E você pode participar mandando perguntas aos deputados ou fazer seus comentários sobre a violência contra o idoso aqui do Plenário da Câmara dos Deputados pelo Disque Câmara. O número é o 0800-619-619. A ligação é gratuita de qualquer lugar do país. Você pode participar ainda pela internet. É só acessar o portal da Câmara dos Deputados pelo endereço camara.leg.br e clicar em E-Democracia e deixar lá sua participação. Especialmente aos idosos do Brasil. Eu vi uma placa ao chegar da PEC 555, uma manifestação de plenário, onde se coloca aqui o fim, o fim da cobrança de qualquer tipo de previdência para os aposentados brasileiros. Então, a PEC 555 é uma luta nossa, é uma luta do povo brasileiro para que o aposentado não seja mais cobrado com a insistência que vem, tirando dos seus proventos, do longo da sua vida, aquilo que é fruto do seu trabalho e do seu esforço. Tem a PEC 170, que trata dos aposentados inválidos, para que tenha proventos integrais. Também uma outra luta que nós temos requerimento de urgência para que isto venha a plenário para votarmos e atender aqueles que, além de estar aposentados, ainda têm o sofrimento de estar aposentado por invalidez. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, convidadas, convidados, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, define maus tratos na terceira idade como ato único ou repetido ou ainda como ausência de ação apropriada que cause dano, sofrimento ou angústia e que ocorra dentro de um relacionamento de confiança. Esse cenário é um dos pontos de preocupação relacionados com a saúde pública e a violação de direitos humanos, tratando-se de um fenômeno biopsicossocial. O Brasil tem experimentado, nas últimas décadas, o aumento da expectativa de vida da população com mais de 60 ou mais idade, fato este que tem se tornado um dos grandes desafios da nação. O cenário agrava-se quando somado à desigualdade social, falta informações, o preconceito aumenta a cada dia e o desrespeito está configurado nos inúmeros casos de violência contra o idoso, denunciado nos meios de comunicação de todo o país. Agregado a isso, o idoso carrega a estrutura de sua formação sociocultural sobre o avanço da idade, onde sentimentos como medo da morte, inutilidade, solidão, desprezo podem interpassar suas emoções, tornando sua trajetória, em algumas casas, dificultada, já que a nossa sociedade carrega como conceitos sociais a cobrança da eterna juventude, a inutilidade do idoso, além de preconceitos que impedem que a sociedade possa investir no bem-estar dessa parcela da sociedade. A violência contra idosos é um fenômeno de notificação recente no mundo e no Brasil. No ano de 1975, os abusos aos idosos foram descritos em revistas científicas britânicas como espancamento de avós. No Brasil, a questão começou a ganhar destaque a partir de 1990, com a prorrogação da Constituição Cidadã. O artigo 230 da Constituição Federal descreve a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Através da Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, foi criada a Política Nacional do Idoso, que teve como objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para a promoção de sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. O artigo 4º do Estatuto do Idoso especifica que deve ser criada uma consciência social e política da existência da violência contra a pessoa idosa, bem como apontá-la, exemplo de qualquer outro tipo de violência, como anormal. A professora Tomiko Kiuco, integrante do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná, destaca que a violência contra os idosos deve ser entendida como um grave violação aos direitos humanos. Relata que em 2012 foram feitas 3.594 ligações para o disco idoso, e que desse total, 707 relataram violência financeira, aquela da utilização indivídua dos recursos do idoso. 639 denunciaram violência verbal e psicológica. Também destacou que foram feitas 555 denúncias sobre negligência e abandono, enquanto 390 trataram de vulnerabilidade pessoal ou socioeconômica. Relatou também que foram 321 ligações denunciando violência física e 193 relativos a casos mais extremos, como ameaça de morte e cárcere privado. Esses dados são do disco e denúncia do Paraná. A violência praticada contra idosos ocorre na maioria das vezes no âmbito intrafamiliar, sendo difícil de ser detectada, tendo em vista que o silêncio das famílias e dos idosos se mantém, o que dificulta a punição dos agressores. A insegurança, o medo de represálias, oriundos de conflitos, da consanguinidade, da proximidade, do afeto, do Instituto de Proteção e Defesa do Agressor são exemplos de justificativas para a omissão dos idosos, enquanto violentados por seus familiares. Segundo estudo, a violência contra a pessoa idosa, análise das notificações realizadas no setor da saúde de 2010, constante do portal do Ministério da Saúde, foram registrados 3.593 notificações de violência contra idosos nos estabelecimentos notificadores do SINANET no ano de 2010. As notificações foram provenientes de 524 municípios brasileiros. Destaca-se que alguns dados não informaram as notificações. Além de dados, Estados também não notificaram essas informações. Essas notificações. A maioria dos episódios de violência contra idosos ocorreu no domicílio, isto é, 78,8% e mais da metade das vítimas referiu que já tinha sofrido violência anteriormente. A aprovação do Estatuto do Idoso foi sem dúvida um marco. No entanto, tem uma política ainda incipiente, onde o respeito a esses direitos precisam ser inseridos na sociedade através da educação, de campanhas educativas e elucidativas, da importância dos idosos na construção da sociedade, devendo isso ocorrer desde a terra e infância. Conforme ainda Tomico, o respeito ao idoso deve vir de forma consciente, não obrigatória. A sociedade brasileira está grisalha e é importante que os direitos dos idosos sejam respeitados, que a experiência e o conhecimento dessas pessoas sejam absorvidos por todos. Aconclui o presidente, por favor. A violência e o abandono são praticamente invisíveis, mas afeta de maneira devastadora a pessoa idosa. Por isso a denúncia é tão importante. O senhor presidente, apenas para finalizar, eu estive no Japão no mês de setembro e neste mês de setembro um dia o Japão para. Para para reverenciar os idosos. O Brasil precisa começar a aprender a reverenciar os idosos. Obrigado ao novo líder do TPS, deputado Rubens Bueno. Eu quero registrar a presença e convidar para fazer parte, compor a nossa mesa, Sra. Sra. Ministra de Estado da Secretaria de Direitos Humanos, Marido Rosário. Quero convidar para fazer parte da mesa o Sra. Secretário de Estado do Distrito Federal de 12, deputado Ricardo Perino. Dando prosseguimento à lista dos inscritos, vamos agora fazer justiça. O novo deputado, a nova frente, está para o inscrito, então terá a palavra como líder. O novo deputado, a nova frente, está líder do PTB, depois o deputado Francisco Escócio e dando prosseguimento às inscrições. Queremos também registrar o representante do Ministério da Previdência, representante senatista, o Sr. Ministro do Estado da Previdência, que está conosco. Convidar para mim para a mesa, por favor. Doutor Leonardo. Com a palavra o novo deputado, Arnaldo Falexá, líder do PTB. Sr. Presidente, é uma alegria participar de uma sessão desta Casa em que vários idosos têm a oportunidade de terem assento a este plenário. Tenho certeza que a presença do senador Paulo Paim, da ministra dos Direitos Humanos, Marido Rosário, do Ricardo Quirino, que é o nosso secretário aqui em relação aos idosos do DF, o Leonardo, que representa o ministro Garibaldi Alves da Previdência. Mas, na verdade, esta sessão é muito importante, porque, lamentavelmente, a violência contra os idosos está aumentando cada vez mais. E o pior do que isso, a violência é invisível, ela não aparece. Os idosos são agredidos, lamentavelmente, de várias maneiras. Eu fiz recentemente um levantamento das delegacias de idosos em São Paulo e vários boletins de agressão contra o idoso, lamentavelmente, era alguém da própria família o agressor. Isso não pode continuar acontecendo. Nós temos que tomar algumas providências complementares, sem dizer o que acontece, lamentavelmente, na fase financeira. Várias pessoas acabam obrigando o idoso a fazer o empréstimo consignado e depois não pagam e a pessoa acaba assumindo a responsabilidade. Sem dizer outros casos, inclusive, que acontecem, em que o idoso nem fez o empréstimo consignado, mas o empréstimo consignado foi armado, foi fajutado e o idoso acaba se prejudicando. Essas violências não podem continuar acontecendo. E o pior do que isso, é violência que o próprio governo e o próprio Congresso cometem contra os idosos, a lavar leis que interessam aos idosos, a recuperação das suas aposentadorias, das suas pensões, a mudança do fator credenciário, a mudança da PEC 555, matérias extremamente importantes, essas também são violência que se converte contra os idosos. E essa casa tem culpa de parte dessa violência. Já devia ter mudado isso, senador Paulo Paim. Projeto 44, 34, 32, 99, aprovado no Senado, estão aqui, aguardando o momento, serem colocados em pauta. Isso também é violência contra os idosos. Nós precisamos encontrar uma saída, uma solução e uma alternativa. Eu fico chocado quando vejo que as pessoas fazem pouco caso do idoso. Pega um motorista de ônibus, porque ele faz com o idoso. Quando só ele está no ponto ônibus, para o ônibus, passa direto, não para, porque é um idoso que está lá. E o pior é que não é só culpa do motorista, não. É culpa da própria empresa, que às vezes orienta o motorista a agir dessa maneira. Quantas dificuldades que o idoso vai viajar no passe interessadual, que está garantido pelo estatuto do idoso, cumprindo o ônibus de 10 anos, vai na empresa e a empresa, ah, não tem ônibus regular agora, você não vai poder usar. E sai o ônibus na cara da gente e o idoso acaba embarcando. Está garantido pela lei isso e não é cumprido. E vai reclamar na delegacia? Vai reclamar na companhia? Vai reclamar no ministério? Nada acontece. É isso. Nós temos que respeitar o idoso. Recentemente, o idoso me procurou, que ele foi receber o seu dinheiro no banco, Banco do Brasil, Banco do Brasil, e que o gerente disse que o cartão dele tinha sido clonado. Ora, se tinha sido clonado, é a obrigação do banco, do INSS, de quem for, tomar providência. Quebrou o cartão do idoso. Quebrou, simplesmente quebrou. Está clonado que o cartão está quebrado. O que é isso? É falta de respeito, é falta de consideração. Então, é a tal da violência invisível que acontece. A violência que não pode acontecer. E, recentemente, nós tínhamos o Japão, um país modelo para o tratamento dos idosos. Mas o próprio ministro principal lá, o Taro Azo, declarou que os idosos estão vivendo muito e estão dando muita despesa. Ora, o que é isso? Como que vivam muito mais? Então, o idoso vive 100 anos, 150 anos, vive o tempo que pode viver e não tem que custar nada para o Estado, não. O Estado tem obrigação de cruciar a vida de todos os idosos, a obrigação de toda a sociedade. Por isso, senhor presidente, queria acupuntá-lo por convocar essa sessão e denunciar, denunciar, aberto e claramente, tem muita violência contra o idoso. Tem violência demais contra o idoso. Violência da família, violência da sociedade, violência da comunidade, violência do governo, violência do Congresso. Isso não pode continuar acontecendo. Temos que encontrar uma saída. Não adianta dizer que nós respeitamos os idosos, não. Temos que provar o respeito ao idoso, dando atenção, não permitindo que o idoso seja largado num lugar qualquer, num depósito de velhos, que é o asilo que existe por aí. Por quê? Garantia de viver com qualidade de vida, quer geriatria, quer gerontologia, quer sentido convencer o idoso, quer garantia que ele possa continuar a sua vida com decência e com dignidade. E tem uma coisa, senhor presidente, não adianta a gente culpar só os outros, não. Esta casa também tem culpa do que acontece contra o idoso. Esta casa tem que ser a sua parcela de responsabilidade e fazer alguma coisa. Respeitar o idoso de forma permanente. Você garantiu para o estatuto do idoso, vaga do idoso, no estabelecimento público e privado. Para na vaga do idoso, tem quem para lá. Para um safado de um moleque, que não quer rodar, e para no lugar do idoso. vai parar no inferno, não no lugar do idoso. E nós temos que dar o efeito ao idoso de todas as maneiras. Senhor presidente, eu espero que esta sessão seja um marco. Um marco que o governo, o Congresso, a sociedade, a comunidade, a família aprendam uma coisa. O respeito ao idoso não pode ser colocado da boca para não. Tem que ser na prática, na atividade, no dia a dia. Por isso, com todo o respeito aos idosos, do nosso país, tenho certeza que é preciso fazer o meu culpa e mudar a política de respeito ao idoso. Mudar a política de atenção ao idoso. Mudar a política de valorização do idoso. O idoso tem que ser respeitado. Se esse país hoje é uma grande potência mundial, ele é porque vocês construíram o país. Para chegar aqui, até não chegou, e lamentavelmente, agora, muita gente virar as costas para vocês. Ninguém pode ficar de tosse para o idoso. O idoso é à frente desse país. É a garantia desse país. E nós temos que respeitar cada um de vocês com muito carinho e com muita atenção. Nesta casa, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, lamentavelmente, tem muitos deputados que parecem que não têm pai nem mãe. Essa é filha de chocadeira. Não sabe respeitar um aposentado, uma pensionista, um idoso do nosso país. senhor presidente, a única palavra que cabe desta tribuna em Toco Pactar é pedir desculpas a vocês, porque lamentavelmente esta casa não fez o que eu diria ter feito com vocês. Mas ainda há tempo de se resgatar esse direito. Lembrando também, senhor presidente, para concluir que a justiça também tem que ser mais rápida, que o Estatuto garante celeridade do processo judicial, mas pede a celeridade e é só um carimbo na capa do processo e ele não anda. E o aposentado, quando vai ser o dia dele, já morreu. E na cobre, ele não quer receber o dele, não. Ele quer receber em vida para poder dar um presente para o seu netinho, para fazer um agrado para o seu filho, para poder viver um pouquinho mais com dignidade, para poder ter dinheiro para comprar o seu remédio, para ter dinheiro para poder pagar o seu plano de saúde. O idoso não quer favor de ninguém, quer reconhecimento da sua vida e que essa casa tenha vergonha na cara e passe a respeitar aquilo que é mais justo na nossa sociedade, os idosos do nosso país. Parabéns pela essa luta, parabéns pela presidência de vocês aqui. Muito obrigado, nobre líder do PTB, deputado Arnaldo Fred de Sá. Pelo prosseguimento, quero dizer aos senhores convidados, senhoras e senhores deputados, que a ordem é, nós vamos convidar sempre um convidado para lá, um líder e um deputado escrito, para que todos tenham o tempo para fazer isso. Então, os próximos escritos, agora, deputados, são agora, deputado Francisco Costa, depois, a Keiko Ota e Líbez será o deputado professor Sérgio e Mara Gabrigo, já falou, João Campos, na memoria. Eu quero que a gente está a presença do presidente da Associação Nacional dos Editores Fiscais da Receita Federal, doutora Margarida Lopes de Araújo. Seja bem-vindo entre nós. Eu quero, está escrito para falar aqui, eu quero registrar aqui, ministra Marido Rosário, nos sites da Câmara, as pessoas estão assistindo da televisão, estamos acompanhando pela rádio e tem perguntas que eles fazem aqui e depois nós vamos ver as pessoas que irão responder. Tem uma pergunta aqui, a participação dos internautas por meio do portal Democracia da Câmara dos Deputados. A Vera pergunta o seguinte, mas a violência que comete com os idosos é no transporte coletivo, pois a maioria das vezes os jovens vão sentados e os idosos em pé. Precisa de uma campanha educativa intensa, sou uma das vítimas dessa agressão. Está registrado. Segundo a Jeremias, considerando o crescimento da população idosa no Brasil, não seria o caso de se criar mais delegacia especializada em proteção do idoso? Jeremias, senhora ministra Maria do Rosário, senador Paulo Paim e todos. Eu fiz um requerimento e falei com o governador Agnello, no Rio de Janeiro que tem a primeira delegacia, eu fiz um requerimento para implantar aqui em Brasília a primeira delegacia especializada do idoso. Falei com a ministra Maria do Rosário, com o governador Agnello e ambos concordaram que nós vamos buscar recursos aonde estiver e em Brasília será a primeira delegacia especializada do idoso para poder banir coisas dessa natureza. O Márcio também faz uma pergunta, existe o Conselho Estadual ou Municipal do Idoso? Sim, mas todos os municípios do Brasil, os 5.500 municípios, dos 5.500 municípios tem o Conselho Municipal do Idoso. E nos estados também existem os Conselhos Estaduais do Idoso e também aqui em Brasília. E o Conselho Nacional do Idoso da qual a Secretaria de Direitos Humanos também. Se caso na sua cidade não é uma questão. Isso. O ministro, o senador Paulo Paim está dando uma sugestão. Se na sua cidade não estiver, escreva para cá ali porque nós vamos poder encaminhar a Prefeitura da cidade. E a última, que depois eu vou ler nas outras, a Vera. Diz o seguinte, uma violência que comete com os idosos, aqui já está repetindo. Então aqui são as mesmas perguntas mais de uma vez impressas. Então, mais de uma vez eu quero aqui agradecer a presença de todos as pessoas que estão aqui e vamos dar para o segmento. Com a palavra, o novo deputado escrito, deputado do PMDB do Marelo, Francisco Esforço. Senhor presidente, senhoras e senhores, quero saudar aqui, de maneira especial, a uma pessoa que faz muito bem a esse segmento, Paulo Paim. Parece até que Paulo Paim é um coroa, um coroão. Mas eu lembro do Paulo Paim ainda jovem, fazendo um benefício grande aos idosos desse Brasil. Uma salva de palmas que ele merece, não é? Mas se eu falo do Paulo Paim, eu quero falar de uma pessoa jovem, a nossa ministra Maria do Rosário, que está aqui sensível. E eu tenho que falar de um jovem sabido, muito sabido. Esse é o Vitor. Por que que ele é sabido? Porque ele, aos seus 48 anos, ele já procura planar a sua chegada quando nós chegamos a 60, 65 anos. E o Chiquinho não é diferente. o Chiquinho eu tenho dito para todo o Brasil. Eu amo vocês. Eu chego na minha terra, no meu querido Maranhão. Eu danço com os idosos, eu acaricio os idosos, eu quero encostar o meu rosto, o meu coração no coração e no rosto de cada um dos senhores. E que aqui vocês podem receber do fundo do meu coração e da minha alma, o meu sentimento de gratidão a todos aqueles que fizeram este grande Brasil. A vocês, idosos, vocês têm uma história brilhante, uma história que pode exatamente mexer com a alma e com o coração desse Brasil. E aí, o colega passa aqui e diz, é verdade, Chiquinho. e eu quero dizer aos senhores que hoje esta casa, como já dizia o Arnaldo Faria de Sá, esta casa tem que se levantar com a bandeira especial para proteger os idosos. Esses idosos precisam ser respeitados e eu chamo a atenção do Congresso Nacional e também da nossa Presidente Dilma e eu posso dizer Presidente Dilma, esse povo existe, esse povo precisa do carinho da senhora e eu venho aqui nesta manhã para dizer salve os idosos desse Brasil, respeite com toda dignidade e com todo carinho esses idosos que tanto merecem. eu posso dizer aqui eu tenho um exemplo nessa casa temos um time de futebol tem muitos novos, novos, daqui eu estou vendo um e aí o Chiquinho com seus 64 anos dá show de dólar neles e aí quando eles não passam a bola para mim quando eles vêm com deboche eu digo olha eu não sei se vocês vão ficar vão estar vivo com 74 anos calcule jogando futebol que eu estou jogando e isso eu quero mostrar que nós não acabamos nós estamos no começo no começo porque a vida tem tempos e tem tempos exatamente para nós amarmos esta categoria ou pode dizer essa parte da vida que essa vida é fantástica é a vida da sabedoria é a vida do amor é a vida do carinho e aqui eu digo aos mais novos desse Brasil você que está me ouvindo você não pode tirar na cabeça que eu já tive a idade que você tem hoje e que amanhã você vai ter a minha idade se você não fizer nada por esses por essa idade você vai chegar sem poder exatamente ter a recompensa que o Brasil precisa dar aos mais de lado um beijo no coração de vocês e que o Congresso Nacional tenha a responsabilidade de pegar e trazer dias melhores para todos nós um abraço um beijão no coração obrigado ao jovem deputado Chiquinho que chegou aos 64 anos com muito vigor parabéns quero aqui registrar a presença de vários deputados senhores e senhoras para saber o quanto é importante os senhores e senhoras estarem aqui deputado Espirito Keiko Ota Flávia Moraes deputado Sueli Vidigal deputado Celso deputado Domingos Sábio deputado Major Fábio deputado Afonso Rã deputado Bendita da Silva deputado Ige Araújo deputado Anovo Jordi deputado Marlon Sampaio deputado professor Sérgio Oliveira deputado Mara Gabrilli deputado João Campos deputado Biraci deputado Flávio Moraes deputado Chico Lopes deputado Afonso Rã todos estão aqui participando e aguardando o momento de debater conosco esse assunto muito obrigado pela presença de vossas excelências e o senador Paulo Paim que é o autor da lei que criou o estatuto dos idosos que completou ontem dez anos parabéns senador Paulo Paim muito obrigado pelo bom serviço que o senhor prestou a esse Brasil querido e amado e a presença de vossa excelência nos honra muito aqui dando prosseguimento aos inscritos agora aos convidados nós vamos ouvir a Ivone Corcozinho que é o superintendente do idoso e presidente da federação do idoso do estado de Goiás que está conosco o senhor tem o tempo na tribuna está aqui conosco não está então vamos agora ouvir a excelentíssima senhora ministra de estado da secretaria de direitos humanos a nossa querida deputada Maria do Rosário excelentíssimo deputado Vitor Paulo na sua pessoa e na pessoa do senador querido senador Paulo Paim eu quero cumprimentar todos os deputados e deputadas senadores e senadoras que há dez anos atrás tiveram a coragem de aprovar para o Brasil o estatuto do idoso que nesta data nós marcamos e registramos como uma das mais importantes legislações para os direitos humanos no nosso Brasil e no mundo quero cumprimentar também querido Vitor Paulo todos os senhores e senhoras que participam dessa sessão os conselhos de idosos conselho nacional do idoso conselhos estaduais conselhos municipais e carinhosamente dizer a vocês conselheiros e conselheiras muito obrigada pelo trabalho realizado todos os dias em prol da dignidade humana da pessoa idosa cumprimentar cumprimentar os membros de governo que estão aqui e especialmente sim aos idosos e idosas que participam dessa sessão porque cada um de vocês com o seu modo de ser com a sua história com o rosto marcado pela trajetória das suas vidas que tanto nos orgulha olhando o rosto de vocês nós vemos o rosto do Brasil de todos os estados vocês hoje representam aqui todos os idosos brasileiros aqueles que não tem a oportunidade de chegar a esta câmara dos deputados e participar de uma sessão como esta mas estão representados por vocês sejam do norte do nordeste do centro-oeste do sudeste e do sul vocês hoje aqui sentados nos lugares dos deputados e das deputadas que é o lugar de vocês vocês representam aos idosos do Brasil e do ponto de vista do nosso governo da nossa tarefa governamental senador Paulo Paim em nome da presidenta Dilma Rousseff eu os cumprimento e agradeço a dedicação das suas vidas ao Brasil todas as riquezas que nós construímos todas as transformações que o Brasil tem vivenciado que tem nas mãos de vocês no trabalho de vocês mulheres e homens as riquezas e a construção deste Brasil que nós nos dedicamos todos os dias o Brasil deputado Vitor Paulo vive uma mudança muito importante quando nós falamos em mudança populacional nós não queremos aqui jamais deixar de comemorar comemorar cada ano cada mês cada dia de vida que nós temos esta mudança que está em curso rapidamente muitos países do mundo trilharam nós estamos realizando um encontro ibero-americano sobre a questão do envelhecimento humano exatamente nestes dias recebendo autoridades de vários lugares do mundo e a autoridade da ONU destacou que a mudança que o Brasil vive hoje em termos de envelhecimento humano e longevidade na Europa demorou cerca de 100 anos para ser realizada uma travessia que no nosso país ocorre no tempo de 40 anos hoje nós podemos dizer que estamos vivendo mais mas o desafio é vivermos mais com cada vez mais qualidade de vida e por isso deputado Vitor Paulo eu quero diante desta sessão eu cumprimentar a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional por parar os seus trabalhos em todas as áreas e dedicar hoje a sua agenda de trabalho a pessoa idosa dizer que o governo da Presidenta Dilma o governo federal orientado também pelo Estatuto do Idoso que é lei para todos nós que é lei para os municípios lei para os estados lei para o parlamento e lei para os governantes do Brasil para a Presidenta Dilma e para o seu governo lei para o judiciário para o Ministério Público para as autoridades de um modo geral esse Estatuto orienta os nossos passos por isso ontem dia internacional do Conselho do Idoso nós tivemos a assinatura pela Presidenta Dilma de um decreto que foi construído no âmbito do Conselho Nacional do Idoso com a comunidade e a população idosa do Brasil que nós chamamos de decreto que estabelece o compromisso nacional para o envelhecimento ativo convocando determinando que 17 ministérios estejam integrados em torno de uma mesa para verificarem todas as ações que estão em curso e todas as ações que devem ser realizadas justamente para planejarmos o envelhecimento humano com qualidade de vida talvez para alguns segmentos minoritários da população o envelhecimento o envelhecimento humano signifique preocupação talvez para alguns vejam essa possibilidade de envelhecimento humano como algo que sobretudo preocupa para nós significa que o Brasil está avançando em qualidade de vida eu comemoro a vitória de vivermos mais no Brasil e de sermos um país mais equilibrado entre gerações mas a mudança cultural é muito importante uma mudança cultural não depende só do governo uma mudança cultural depende das famílias e da sociedade saibam os senhores que há dois anos atrás nós instituímos o Disque Direitos Humanos para o idoso ao transformarmos o Disque 100 que cuidava essencialmente da violência contra crianças recebendo denúncias de todo o Brasil em um telefone de contato para os idosos e para aqueles que querem denunciar também violências contra os idosos em cerca de dois anos de trabalho meus caros deputados e senador Paulo Paim nós recebemos mais de 50 mil denúncias de violências contra idosos as denúncias de violência contra idosos não diz que sejam são em primeiro lugar denúncias de negligência do abandono na ordem de 74% dos telefonemas dizem de um idoso com circunstâncias restritivas de mobilidade dificuldade no ir e vir muitas vezes em uma condição de dependência maior da sua família ou de cuidados externos que não recebem a atenção devida senador Paulo Paim seja no âmbito das suas relações familiares seja também dos serviços públicos o que é um grande desafio para todos nós pessoas que precisam de medicamentos pessoas que precisam diante de uma longa permanência na cama sem possibilidade de mover-se de atendimento a sofrimento que o seu corpo e a sua mente vivencia porque com este com esta denúncia ela vem acompanhada também dos maus tratos psicológicos que não é nada mais nada menos do que as humilhações recorrentes os xingamentos os desatoros o desrespeito cotidiano sistemático moralmente destrutivo da autoestima da pessoa idosa além destas duas situações eu destaco porque deputados já me trouxeram este problema que consideramos grave as circunstâncias do abuso da exploração econômica o fato do idoso com seu cartão de benefício ou com seus problemas sua aposentadoria ter os seus recursos subtraído retirado e aquele recurso que é seu por direito que ele conquistou ao longo de uma vida trabalhando e dedicando seu país e colocando esse seu suor do seu rosto a serviço de criar seus filhos seus netos e a sua família ser subtraído e retirado de forma vil e perversa inclusive associada a situações de violência mais terríveis eu refiro a essas questões porque preciso dizer a vocês deputado Vitor Paulo que o perfil das denúncias indica que o maior número de vítimas idosos são mulheres são mulheres que o maior número de pessoas que sofrem violências nas denúncias que recebemos no Disque 100 são senhoras são idosas e tem entre 76 e 80 anos de idade isso para nós e eu relato a vocês convidando que vocês conheçam o serviço Disque 100 porque eu estive ao lado de um atendente quando recebia um telefonema trata-se de uma senhora trata-se de alguém com a dedicação da sua vida no trabalho a criar todos aqueles e elas não denunciam os seus filhos os seus netos elas raramente pessoalmente levam ao conhecimento então eu quero fazer um apelo através dessa tribuna que compartilhamos como governo federal neste momento com os senhores deputados pela iniciativa do deputado Vitor Paulo cumprimento a deputada Flávia Moraes com o senador Paulo Paim o pedido é que as pessoas tomem pra si a causa do idoso que não deixem a causa do idoso da dignidade humana da pessoa idosa apenas sobre os frágeis os ombros daqueles que já estão em uma idade avançada e que exigem um posicionamento cidadão de quem vê essa violência de quem percebe sendo vizinho sendo agente de saúde essa violência no compromisso para o envelhecimento ativo nós sabemos da responsabilidade renovada dos agentes de saúde das unidades de saúde dos hospitais das instituições de longa permanência de idosos porque lamentavelmente tivemos que fazer uma lei que eu agradeço a Câmara e o Senado ter aprovado que institui um sistema para enfrentar a tortura no Brasil preventivamente não apenas no que diz respeito às delegacias e às prisões o que já seria grave mas também para verificar a situação das instituições de longa permanência de idosos já que nos preocupa sobremaneira aqueles que não restarem visitas aqueles que estão nas instituições e que demandam cuidados especiais para que tenham esses cuidados porque ao lado de duas instituições regulares instituições para longa permanência de idosos não se trata de uma ou outra mas de várias denúncias que provém de instituições de longa permanência de idosos que nos preocupa devem ser averiguadas e trabalhadas permanentemente porque o abandono geral e total de uma pessoa é ela ser institucionalizada ser colocada à margem de um convívio familiar daqueles que ela criou daquelas que ela proveu daqueles que ela enfim trabalhou para que se constituíssem como pessoas adultas o crescimento das denúncias do Disque 100 são da ordem de 186% de um ano para o outro mas nós estamos apenas começando e eu quero assegurar a vocês que todas as denúncias que são feitas todas elas movem uma rede e esta rede tem que ser fortalecida hoje no Brasil nós temos somente 143 delegacias voltadas aos idosos são poucas o deputado Vitor Paulo destacou a importância aqui do Distrito Federal fazer a sua delegacia em todo o Brasil nós precisamos avançar no número de delegacias esta é uma missão para o próximo período é uma missão também constituirmos os CRAS e CAES como políticas de assistência social integradas plenamente à rede de proteção não apenas no que diz respeito à assistência social ao alimento à atenção mas também guiados pelos objetivos do Estatuto do Idoso no enfrentamento à violência e na prevenção da violência e eu quero finalizar dizendo que aqui numa caja política nós sabemos da capacidade de estarmos unidos em torno de temas que dizem respeito não unicamente à política mas dizem respeito à capacidade ética de produzir os valores entre gerações que geração de que direitos humanos estaremos falando para o futuro se no dia atual as novas gerações não souberem do compromisso ético que devem afirmar com as pessoas idosas do nosso país em nome deste compromisso ético em nome de alguém que personifica essa causa de forma singular no nosso país o querido senador Paulo Paim nós participamos da homenagem aos idosos brasileiros com o compromisso de fazermos mais porque é muito recente que o Brasil esteja se dando conta e o Estatuto da Pessoa Idosa é instrumento essencial justamente para que o país se dê conta de que o envelhecimento humano o equilíbrio entre a existência de crianças jovens adultos e idosos e o futuro que se avizinha onde teremos mais idosos do que crianças do que jovens é um futuro que deve nos pertencer no sentido da dignidade humana e que medidas concretas devem ser tomadas no âmbito de todas as políticas públicas medidas que eu exemplifico querido senador Paulo Paim por exemplo no programa Mais Médicos porque com Mais Médicos chegando em todo o Brasil com a obsessão da presidenta Dilma de que toda pessoa seja atendida que ninguém deixe de ter um médico para o seu atendimento também estamos cumprindo as necessidades da pessoa idosa ela acima de tudo a principal atingida pela ausência de médicos em cerca de 700 municípios brasileiros para além dessa dimensão da saúde médica a saúde integral o conhecimento de que nós não podemos estar isolados do mundo de que o envelhecimento deve significar jamais perda de desafios de um novo tempo de uma época que muda quando os filhos saem de casa quando os netos cresceram quando as preocupações mudam quando já buscamos viver de um outro jeito quando já não estamos mais no mundo do trabalho formal mas continuamos trabalhando para ampliar os proventos quando seguimos fazendo as tarefas da casa mas já fazemos talvez as coisas com outra perspectiva com outro olhar com uma pressa diferenciada a vida muda mas a mudança da vida significa que estamos vivos e todos nós queremos viver viver com dignidade por isso todos vocês são exemplos para todos nós nós não podemos aceitar que o envelhecimento signifique perda porque muito nós queremos destacar que ganhamos sim ganhamos em capacidade de olhar o mundo com mais tolerância com amor com dedicação e esse amor e essa tolerância esse respeito sobretudo a palavra é respeito deve ser o que move o Brasil em direção aos senhores e senhoras ao que vocês representam para todos nós por isso muito obrigado estamos plenamente à disposição para fazer mais porque sabemos que se chegamos até aqui muito e muito mais há para ser feito para dignificar as responsabilidades que temos muito obrigado muito obrigado santíssima senhora ministra Maria do Rosário esse é o logo da nossa campanha como disse a ministra respeite os mais velhos é isso que nós temos que fazer e continuar fazendo muito mais obrigado ministra dando aqui prosseguimento nós vamos chamar o próximo líder inscrito eu quero aqui registrar a participação dos cidadãos que é muito importante no disco 0800 619619 eu quero dizer a todos que nos assistem pela TV Câmara que desejam participar da Comissão Geral podem encaminhar sua dúvida ou comentário é só ligar para o disco Câmara 0800 619619 ou na internet acessar a sala interativa do portal de democracia no endereço www.câmara.leg.br é importante a participação as manifestações que são divulgadas pela TV Câmara e durante toda a Comissão Geral nós vamos encaminhar para responder tem aqui a participação da Maria de Fátima de Atibaia que diz o seguinte a maior violência é o governo e as prefeituras não cuidarem das ruas para os idosos a falta de responsabilidade pois essa violência com os idosos está no lugar que eles precisam colocar os pés a cadeira de roda a muleta em todos os níveis públicos e privados o Samuel de Jaboatão dos Guararapos de Pernambuco diz o seguinte parabenizo o deputado Vitor Paulo muito obrigado Samuel pela iniciativa de propor o debate sobre a violência contra os idosos o Armando de Almeida de São Vicente de São Paulo diz o seguinte o senador Paulo Paim ministro Marinho do Rosário sugiro que seriam feitas as campanhas que incentivem o respeito com temas como abre aspas amanhã você será um idoso fecha aspas muito bem outros idosos estão sendo abandonados e desrespeitados e isso não pode ocorrer deve haver carinho e respeito principalmente de seus familiares como disse a ministra Marinho do Rosário agora por parabéns a todos que participam Antônio Carlos de Vargas Grande de Mato Grosso diz o seguinte violência não é só mal-tratos o que mais mal-tratos de idosos de um modo geral é o salário mínimo que não dá para cuidar da saúde está aí uma palavra muito importante parabéns o senhor senador ministro está aqui um representante do Ministério da Previdência que temos trabalhado muito ao governo federal para melhorar o salário dos aposentados o mínimo do salário dos aposentados e por último a Maria Série de Pelotas de Rio Grande do Sul naturalmente o Rio Grande do Sul representado aqui com o senador nosso querido deputado professor ministro Marinho do Rosário também do Rio Grande do Sul está aqui Marcão também Pelotas a violência maior é praticada pelo governo os idosos sofrem com péssimo atendimento nas redes públicas de saúde sem falar nas perdas salariais os idosos estão morrendo por não ter condições financeiras de comprar seus medicamentos e ter uma alimentação saudável lembrar parabéns Marrone também da U está aqui registrado se continue participando pelo 0800-619-009 ou internet www.camara.leg.br nós vamos dar prosseguimento ao deputado líder inscrito depois vamos ouvir também o secretário de estado do idoso deputado Ricardo Grimo próximo líder inscrito é o deputado professor Sérgio Oliveira do PSC do Paraná que está aqui conosco vossa excelência será um da tribuna segundo nós senhor presidente senador Paulo Paim ministra Maria do Rosário deputado Afonso Rã membro da mesa os deputados presentes senhores e senhoras escutando atentamente desde o início dessa sessão os mais variados tipos de violência de agressões que a pessoa idosa sofre em nosso país me leva a uma reflexão muito profunda que o mais triste de tudo isso é o que acontece dentro de casa no Brasil há estudos que mais da metade dos casos de notificação de violência contra o idoso ocorre por parte dos filhos nos Estados Unidos 90% dos casos de violência psicológica contra o idoso ou seja ameaça discriminação ocorre dentro do espaço doméstico da família não há pecado maior com o jovem com o filho com o neto do que discriminar maltratar seu pai sua mãe seu avô sua avó a gente fica muito triste de ver que nesse país infelizmente os nossos idosos não recebem o tratamento que merecem eu estive olhando atentamente o cartão que o nosso querido Vitor Paulo que preside a sessão de hoje deputado distribuiu para todos nós aqui fala um verso de uma música do Sérgio Reis que demonstra em forma de poesia esse tipo de desrespeito de crime que acontece dentro das famílias vamos lá essa eu vi aqui querido deputado se chama coro de boi preste atenção conheço um velho acreditado desde o tempo dos agais um pai trata dez filhos dez filhos não tratam um pai sentindo o peso da idade não podendo mais trabalhar o velho que é um estradeiro com seu filho foi morar o rapaz era casado a mulher deu de implicar você manda o velho embora se não quiser que eu vá o moço coração duro que o velhinho foi falar senhor velho meu pai eu venho lhe pedir hoje embora desta casa o senhor vai ter que ir leva este coro de boi que eu acabei de curtir para lhe servir de coberta onde o senhor for dormir o pobre velho calado pegou o coro e saiu seu neto de oito anos aquela cena assistiu correu atrás do avô seu paletó sacudiu metade daquele coro chorando ele pediu o velhinho comovido para não ver o netinho chorando partiu o coro ao meio para o menino foi dando o menino chegou em casa seu pai lhe foi perguntando por que você quer este coro que o seu avô ia levando disse o menino ao pai um dia eu vou me casar o senhor vai ficar velho e comigo vai morar pode ser que aconteça de nós não se combinar essa metade do coro vou dar para o senhor levar eu eu vi eu vi esse pedacinho aqui no teu cartão querido colega Mitro Paulo e lembrei mais ou menos a letra dessa música queridos olhando para o cabelo branco de vocês para os passos até trêmulos de alguns indo ao banheiro o rostinho enrugado dá uma dor no coração que o nosso planeta terra o ser humano ainda não compreendeu que nós temos uma dívida impagável com os idosos então para eu concluir o que eu posso dizer para vocês olha queridos pedir que Deus dê muita saúde 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 para vocês e que os filhos e netos de vocês e os bisnetos e de alguns os cartaranetos deem para vocês sempre muita alegria orgulho e motivos para assumir tá bom fiquem com Deus muito obrigado professor Sérgio líder do PSC muito obrigado eu quero distribuir para o senador Paulo Paim para o ministro Maria do Rosário esse cartão quem não recebeu ainda esse cartão eu quero distribuir para os deputados aqui presentes que contêm que tem a letra dessa canção eu quero dar para todos os presentes daqui quem não recebeu pode levantar as mãos que vai chegar até os senhores e senhoras aqui ministro Maria do Rosário professor nosso querido deputado a todos os presentes nós vamos estar lançando a partir de hoje essa campanha em todo o Brasil respeite os mais velhos essa canção quero aqui dar dizer a senhora uma forte salva de palmas para todos os senhores e senhoras aqui presentes agradecer gentilmente a presença da ministra e dizer que essa campanha do Paulo Paim foi inspirada na minha avó Nica e tenho certeza que o sentimento da minha avó Nica está todos os senhores e senhoras presentes aqui então que Deus nos dê muita força ministro Maria do Rosário esse cartão foi uma inspiração que Deus me deu e eu quero aqui na frente parlamentar dizer que todos os senhores fazem parte da minha família quero aqui registrar a presença da minha querida esposa Mônica que está aqui presente cadê minha esposa que está aqui cadê minha querida esposa eu vi aqui agora sumiu cadê está lá olha lá que linda ministro olha lá um beijo querida você é minha inspiração te amo muito tá bom esquece aqui pra você você é jovem mas vai chegar lá nós dois obrigado obrigado ministro quero agradecer a presença da ministra que tem volta ao ministério e vir aqui exclusivamente especialmente para cumprimentá-los e dizer como já disse que a Secretaria Nacional de Direitos Humanos o governo federal o presidente da república estará sempre à disposição e essa campanha deputada Flora Morales a senhora tem sido um baluarte nessa campanha da comissão mista na frente parlamentar mista Câmara e Senado juntos nós vamos poder mudar a cara do Brasil e que tenha esse jeitinho lindo aqui ó que essa foto linda que são das pessoas que o Brasil há de respeitar obrigado ministra a senhora fica à vontade obrigado pelo carinho uma forte salva de palmas senhor ministra obrigado ministra por sua presença pelo seguimento quero registrar aqui a presença do deputado escrito pode subir a peduna a próxima escrita deputado Keiko Ota que aqui este presente depois o deputado João Campos deputado Biraci deputado Flora Moraes Chico Lopes Afonso Ramos não nessa ordem não todos estão escritos deputado 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 Sueli Vidigal deputado Celso deputado Domingos Sábio também o próximo inscrito aqui que falará deputado Major Fábio deputado Afonso deputado Bendita deputado deputado Eze Araújo Arnaldo Jordi Mauro Sampaio Alessandro Molon Carmen Zanotto PPS Santa Catarina e depois do próximo inscrito virá o secretário de Estado dando perseguimento com a palavra nova deputada Keito Ota do PSB de São Paulo Senhor presidente senhoras e senhores deputados caros ouvintes ocupa essa tribuna hoje para falar sobre um tema que diz respeito a todos nós diz respeito a todos nós porque apesar apesar dos avanços da medicina e da tecnologia ninguém consegue até hoje parar o tempo podemos amenizar amenizar os seus efeitos podemos tentar frear sua ação mas não conseguiremos impedir a natureza de seguir o seu rumo mais cedo ou mais tarde todos nós ficamos velhos no entanto caros companheiros de parlamento senhoras e senhores ouvintes agimos como se cada um de nós tivesse em suas mãos o segredo da juventude eterna nunca se cultuou tanta juventude nunca seu vigor foi tão valorizado e a bela a beleza tão celebrada como na sociedade atual que se digam os cirurgiões plásticos e os gestores de recursos humanos nas grandes corporações no mundo atual ficar velho é igual tornar-se inútil o conhecimento dos mais velhos e descartado como se a sabedoria dos anos vividos se tornasse obsoleta perante os avanços tecnológicos tecnologia no entanto de nada serve sem experiência sem o conhecimento sem a vivência o portal de notícia o ONU revelou ontem dados alarmantes obtidos junto a secretaria de direitos humanos da presidência da república eles apontam que cinco denúncias de violência contra idosos são registrados a cada hora no Brasil pelo disc 100 que é um serviço de atendimento telefônico gratuito que registra queixa de violência aos direitos humanos de onde vem esse respeito essa falta de carinho e cuidado para com aqueles que um dia já foram a força motriz de toda engrenagem chamada vida aqueles que um dia protegem seus descendentes com unhas e dentes até que ficassem fortes e suficiente para poder se manter sozinhos sobre as águas mais turbulentes antigamente o conhecimento e a tecnologia eram menores porém tínhamos muito mais sabedoria pois valorizávamos muito mais a cultura e os mais idosos estamos perdendo a sabedoria dos nossos antepassados muitas vezes a vítima se mantém em silêncio e não denunciam as agressões eles têm medo de represárea do agressor de quebra dos laços familiares de perda da autonomia e do local onde residem já que a maioria vive com o agressor todos esses medos fazem com que as vítimas raramente procurem medidas legais ou suporte social é urgente refletirmos mais a respeito da forma como educamos nossas crianças valores como respeito aos mais velhos parece não constatar mais nas cartilhas familiares e escolares e cada vez mais raro ver um jovem se levantar para dar um lugar uma pessoa mais idosa no ônibus no metrô tornaram-se cada vez mais comum as reclamações de irritação e impaciência e apesar de termos leis que protegem os mais velhos a eles vem sendo negado o direito mais básico de ser humano a segurança no próprio lar vivemos uma crise moral uma crise de valores não há como justificar e entender essa estatística a filosofia das minhas raízes não só depende e protege e cuida com os cuidados dos mais velhos e também cuidar deles eu aprendi dizer que é garantir a nossa prosperidade e nossa felicidade eu gostaria também de dizer aproveitando um gancho da deputada da deputada que me antecedeu ela disse que naquele momento do sofrimento dela eu também tive um filho assassinado e brutalmente né brutalmente e naquele momento ao meu lado da minha dor estava minha mãe eu me lembro que ela dizia pra mim que ela queria que fosse que acontecesse com ela não com meu filho e conta sabedoria com 89 anos de idade e digo mais eu tenho só gratidão aos senhores e as senhoras que graças a vocês idosos que nós estamos aqui firmes e com bastante coragem para viver num Brasil melhor sem violência muito obrigada muito obrigado ao novo deputado aqui em Porta dando prosseguimento quero chamar a tribuna convidar para vir a tribuna o novo secretário de estado do idoso do título federal deputado Ricardo Quirino depois será a doutora Paula Regina Oliveira Ribeiro o próximo o vacacionário ela vem obrigado obrigado vocês senhores e senhores que merecem essas palmas tá bom o idoso de todo o Brasil especialmente aqui do Distrito Federal que devem receber essas palmas então por favor mais forte pra todos vocês queria cumprimentar senador Paulo Paim e cumprimentando o senhor cumprimenta todo o Senado brasileiro cumprimentar o deputado Vitor Paulo proponente dessa sessão dessa comissão cumprimentando o senhor cumprimenta todos os deputados federais do Brasil queria cumprimentar a nossa querida amiga doutora Paula Regina assentada aqui defensora pública do DF doutora prazer e queria cumprimentar todos os idosos servidores da secretaria que aqui estão doutora Juliana que é a coordenadora jurídica lá da secretaria doutora Edivana estão ali que é a nossa ouvidora também da secretaria bom eu vou ser breve e sucinto nós estamos ouvindo falar sobre violência contra o idoso vários tipos de violência mas eu devo dizer senador Paulo Paim deputado Vitor Paulo amigos que aqui estão a violência que o idoso é vítima hoje não é diferente da violência que a sociedade é vítima não nós sabemos que grande parte da violência mora ainda se está dentro de casa isso significa que a família está sendo destruída e esse conceito de família está sendo falido ora falamos de redução da maioridade penal falamos de enfrentamento maior de reeducação dentro do setor do sistema carcerário eu pego aqui o estatuto do idoso senador Paulo Paim e devo parabenizá-lo por todo o seu esforço senhor amigo se eu não me engano falha a memória que tiver com o estatuto pode confirmar se eu me engano no capítulo 3 e aqui já foi bem enfatizado que é obrigação do Estado da família do poder público da família da comunidade da sociedade garantir e efetivar os direitos dos idosos eu queria propor aqui uma mudança nesse artigo se eu não me engano é o terceiro poderia dizer o seguinte é obrigação do Estado do poder público amparar a família dar condições ao cuidador dar sustento à família para que a família a comunidade a sociedade possa então efetivar os direitos dos idosos a vida e tantos outros por que? porque se o Estado brasileiro enxergar a família enxergar a sociedade como parte dessa rede que cuida dos idosos e dar de fato um amparo a essa família não é família para poder cuidar dos idosos nós temos uma família hoje como na época da aqui nessa casa com a noção da constituição onde lá também no artigo 230 diz que é um dever a família hoje está muito dividida nós somos vários tipos de família não podemos jogar sobre a família uma obrigação de cuidar dos idosos todos temos obrigação todos nós temos um dever o que nós o que esses idosos que estão aqui meus amados parlamentares deputados como eu não vou dizer senadores como eu porque eu nunca fui mas o senhor fica representando o que os idosos querem saber é o que nós ou os parlamentares ao terminar essa comissão farão para que tudo aquilo que foi discutido aqui colocado aqui se torne realmente em luta em defesa o que os idosos querem saber governadores do nosso Brasil quando chegarem aos seus gabinetes propostas de criação de secretarias estaduais qual será a resposta que vossas excelências darão o que os idosos querem saber é o que nós faremos para combater a violência urbana e se hoje muitos idosos são vítimas da violência urbana da violência financeira é porque suas aposentadorias não nos dão mais condições de se manter e muitos estão na informalidade precisando trabalhar aqui e ali para manter o sustento da família o que os idosos querem saber de nós o que vamos fazer quando as nossas emendas parlamentares e de bancadas chegarem em nossas mãos se destinaremos para a construção das delegacias se destinaremos para a construção de centros de convivência quem sabe futuramente não sei hospital de idosos se destinaremos para programas sociais de conscientização com os idosos ou se destinaremos essas emendas apenas com as nossas bases eleitorais e se dentro da minha base eleitoral não tiver idosos então para lá não irá nenhum centavo isso que eles querem saber o que o executivo a presidenta Dilma pena que a ministra saiu o senhor Zantor mas o Renato está aqui fará nessa nossa discussão que nós estamos desenvolvendo atualmente junto com a casa civil junto com o ministério da previdência com a própria Secretaria de Direitos Humanos sobre a proposta da criação da Secretaria Nacional dos Idosos para discutir os nossos assuntos enfim para encerrar eu como secretário do Estado gostaria que cada governante seguisse o exemplo do nosso governador Agnelo Queiroz porque quando nós doutora Paula a senhora que foi uma das pioneiras nessa discussão da criação da Secretaria de tantos direitos que os idosos aqui no Distrito Federal estão alcançando chegou a proposta à mesa do governador o governador teve coragem teve ímpeto de criar uma secretaria que defendesse os direitos dos idosos isso eu queria saber o que os governadores farão quando essas propostas chegaram então a esses idosos aqui combater a violência é valorizar o que vocês fizeram sim mas olha é quebrar essa cultura de preconceito se nós ampararmos a família quebrarmos o preconceito criar contra o idoso e trabalharmos junto com as crianças porque senador Paulo Paim nós da Secretaria do Idoso da EF fazemos várias campanhas dentro de escolas públicas universidades onde abre uma porta a gente está entrando por que? se a gente quer uma sociedade que respeite o idoso vamos começar a trabalhar com as crianças no ensino fundamental no ensino médio para que eles possam crescer respeitando os idosos aí daqui a algum tempo nós teremos uma sociedade que de fato reconheça o que eles fizeram isso é importante para nós e eles que a gente defende deputado Vitor Paulo parabéns parabéns a toda a mesa parabéns a esses idosos e vamos em frente porque a luta ela só está começando tá bom? parabéns parabéns ao novo deputado secretário do estado Ricardo Quirino pela sua participação eu quero aqui mais uma vez registrar o site que está vocês podem ligar se os italianos quiseram participar da comissão geral podem encaminhar sua dúvida ou comentário é só ligar para o disco e câmara 0800-619-619 ou na internet acessar a sala interativa portal democracia no endereço www.câmara.legre.br dando prosseguimento a lista eu quero comunicar aos senhores e senhoras convidados que a lista é nessa sequência sempre um deputado um líder um deputado uma autoridade que foi convidada para debater então todos nós nós vamos seguir rigorosamente que todos participem conosco será muito importante eu quero aqui registrar a presença e convidar para fazer parte dessa mesa Varley presidente da COBAP Compreeração das Releiras dos Aposentados e aqui seus diretores estão presentes registrar a presença de todos por favor Varley eu quero registrar a presença do deputado Vicentinho do PT de São Paulo também presente deputado Benedito assim que está com meus dedos nisso está escrita também para falar aqui e a todos os deputados presentes para fazer uso da palavra agora o novo líder da minoria deputado João Campos depois será pela ordem de inscrição a doutora Paula Regina de Oliveira deputado João Campos a senhora tem segundo o líder como líder senhor presidente deputado Vitor Paulo senador Paulo Paim caro secretário do Instituto do DF amigo Quirino ainda mais convidados amigos todos que compõem essa comissão geral no mês de março nós comemoramos o dia internacional da mulher e nessa oportunidade anualmente a Câmara Federal através do Conselho de Líderes termina parando para eleger e pautar os projetos relacionados com a mulher a violência contra a mulher enfim os diversos temas que a Casa aborda penso que a Câmara incorreu em erro porque poderia ter adotado o mesmo critério e essa semana o presidente da Casa o Colégio de Líderes ter elegido os temas os projetos que tratam sobre políticas do idoso para essa Casa estar votando exatamente nessa semana priorizar esse projeto nessa semana como uma homenagem aos idosos do país essa comissão geral é interessante que ela esteja sendo realizada ontem a Comissão de Seguridade Social e Família realizou audiência pública para debatendo temas relacionados com o idoso mas por que não ter priorizado na pauta dessa semana projetos de lei a exemplo da TEC 555 a exemplo de um projeto meu que garante um bônus às empresas que contratarem gente da terceira idade para trabalharem nós sabemos que aumenta a procura a pessoa da terceira idade desejando serem contratadas em empresas e as empresas às vezes não tem um incentivo a um conjunto de projetos dessa Casa mas infelizmente isso não aconteceu eu quero registrar porque quem sabe a gente possa no segundo momento a Câmara fazer uma pauta exclusiva para os idosos mas vejam vocês embora presidente Vitor Paulo a Câmara não tenha adotado esse procedimento é bom que a gente diga que o poder legislativo tem procurado dar a sua contribuição nós temos boas leis a exemplo do estatuto da pessoa idosa é uma lei boa uma lei avançada uma lei moderna a exemplo do estatuto da criança do adolescente quem fez o estatuto do idoso foi essa Casa quem fez o estatuto da criança do adolescente foi o Parlamento quem fez o estatuto do consumidor foi o Parlamento nós temos boas leis agora falta as outras esferas de poder dessa república implementar essas boas leis para ter consequência na vida do cidadão não é suficiente o Parlamento fazer uma boa lei e essa lei por si só ter consequência na vida do cidadão há 10 anos temos uma boa lei o estatuto do idoso todavia as consequências na vida dos idosos do país são mínimos são mínimos porque a lei por si só não opera esse resultado é preciso repito que principalmente o poder executivo nas suas diversas esferas possam implementar ações para que o estatuto do idoso tenha consequência na vida do idoso e aí o poder público é muito lento o estado brasileiro é muito lento na implementação de políticas públicas vejam vocês o estatuto ontem completou 10 anos só depois de 10 anos a presidência da república assina um decreto criando um comitê para de políticas públicas para o envelhecimento ativo depois de 10 anos por que que não foi feito no primeiro ano em 1997 foi criado o Disque 100 mas só em 2011 14 anos depois é que o Disque 100 para recolher as denúncias começou a operar a receber denúncias por que não no ano que foi criado em 2007 lançou-se o plano nacional de enfrentamento a violência contra o idoso o que que nós temos de concreto em função desse plano nacional de enfrentamento contra o idoso há algum órgão que está medindo os resultados concretos desse plano nacional ou está só no papel eu estou aqui dando apenas alguns exemplos para a gente entender o quanto o estado brasileiro é lento na implementação de políticas públicas que tem urgência que exige urgência o Quirino secretário aqui do DF dizia que e todos já disseram os dados indicam isso que a maioria da violência contra o idoso nas suas diversas naturezas ocorre no contexto familiar a família tem uma responsabilidade mas é verdade que nós vivemos uma época em que a propaganda a mídia políticas públicas só para concluir seu presidente procurou ao invés de fortalecer a estrutura familiar e investir na educação no preparo da estrutura familiar para acolher o idoso para ter afeto com o idoso para proteger o idoso faz exatamente o contrário essa estrutura familiar que já não está preparada ainda está sendo desestruturada agredida daí por diante e é lá onde está ocorrendo o maior número de incidências de violência contra o idoso como é que nós vamos enfrentar isso há muitas iniciativas a serem adotadas a Constituição Brasileira em relação a criança adotou o princípio da proteção integral e esse princípio tem que ser adotado também em relação ao idoso acho que nós temos que ter parâmetro para as políticas do idoso parâmetro das políticas em relação a criança e o adolescente é claro que é um viés um pouco diferente mas há um parâmetro que nós podemos seguir o idoso precisa da proteção do Estado Brasileiro da sociedade e da família estamos discutindo aqui cuidadores a família com poucos recursos a família pobre não tem recurso para pagar um cuidador para cuidar do idoso e ela também tem que sair para o mercado de trabalho porque ela não tem outros meios a não ser a sua própria força para ter um salário para o sustento familiar e aí como é que faz? em relação a criança nós temos licença-laternidade temos salário-família temos um conjunto de ações mas em relação ao idoso? bom espero que essa comissão geral sirva pelo menos para inquietar os diversos líderes de governo para as ações que devem ser implementadas que Deus nos abençoe muito obrigado novo líder João Campos dando prosseguimento agora essa ordem vamos chamar agora a nova convidada doutora Paula Regina de Oliveira e depois nós vamos convidar a deputada Flávia Moraes que fará uso da palavra depois da lista com os líderes por favor doutora Paula Regina de Oliveira bom dia novo deputado Vitor Paulo na pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes gostaria de fazer uma referência especial a toda a equipe da Secretaria Especial do Idoso pelo excelente trabalho que vem se envolvendo desde a criação dessa secretaria aqui no governo do Distrito Federal infelizmente eu não tenho a eloquência da oratória que foi agraciada a todos esses nobres deputados e senadores aqui presentes mas eu vou tentar ser bem breve e rápido para apresentar esse trabalho que foi citado pela doutora Gabriela Jardom aqui anteriormente que é o mapa da violência contra a pessoa idosa que foi desenvolvido por nós da Central Judicial do Idoso eu vou tentar correr porque eu já vi que essa campainha aqui ela não perdoa ninguém né bom então só para mostrar a gente fala muito em termos de número mas acho que é super importante a gente conseguir visualizar isso então isso aqui é a pirâmide demográfica do Distrito Federal aqui em 2010 então a gente tem um cume ainda relativamente estreito mas a nossa realidade já vai ser bastante gritante a partir de 2030 onde a gente vai ter um topo bastante largo mostrando uma realidade para um Brasil já bastante envelhecido principalmente no Distrito Federal onde essa realidade do envelhecimento populacional ele se mostra bastante acentuado então a nossa base teórica ela tem como fundamento o Estatuto do Idoso principalmente o artigo 4 o artigo 10 e a partir ali do artigo 19 o artigo 6 que traz o dever de denúncia principalmente aos órgãos do Ministério Público aos conselhos estaduais municipais e ao Conselho Nacional dos Direitos do Idoso e aí a gente seguiu como referencial teórico também as formas de violência tipificadas tanto pelo IPEA quanto pela Organização Mundial de Saúde e essas formas de violência elas também são adotadas com essa tipologia pelo próprio Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos como metodologia a gente adotou todas as denúncias recebidas pela Central Judicial do Idoso as denúncias advindas do Disque 100 de 2011 e 2012 e as recebidas pelo Núcleo de Prevenção à Violência da Secretaria de Saúde apenas no ano de 2012 e aí a gente conseguiu fazer um panorama da violência contra a pessoa idosa no Distrito Federal desde o ano de 2008 até 2012 e aí como comparativo nós fizemos uma avaliação da pesquisa feita pelo professor Faleiros em 2007 e aí nós conseguimos identificar que nós tivemos um crescimento exponencial da violência contra a pessoa idosa no Distrito Federal chegando a um incremento entre 2011 e 2012 de 330% isso é uma situação extremamente alarmante e que a gente precisa ter um enfrentamento à violência contra a pessoa idosa imediato aqui no Distrito Federal aí a gente consegue identificar justamente as fontes né de maior incidência de denúncia sem dúvida eu disse que sim é a principal fonte de denúncia esse é aí o perfil do idoso vitimizado esses dados são de 2005 sempre tendo a mulher idosa como a principal vítima de violência e o segmento entre 60 e 79 e esses dados se repetem agora na nossa pesquisa trazendo novamente a mulher como a principal vítima de violência com 63% dos casos e na faixa entre 60 e 70 anos e isso se repete com o padrão de feminização da velhice em todo o mundo então o envelhecimento é sem dúvida uma questão de gênero e a gente tem que ter uma política diferenciada para a mulher idosa só para concluir nome deputado e aí também destacamos a questão da violência principalmente na cidade satélite de Ceilândia Brasília e Itaguatinga que tem dúvida é a maior concentração desse segmento aqui no Distrito Federal e seguindo os dados também do Disque-Sei a gente percebe aí uma concentração da violência psicológica com 31% seguido da negligência e a exploração financeira e tendo quase 65% dos casos de violência praticados contra os filhos então a gente não pode deixar de considerar que a gente tem que ter uma atenção diferenciada com a violência doméstica e aí algumas considerações já concluindo esse posicionamento que a gente percebe que não adianta a gente só ter canais de denúncias o Disque-Sei é uma política extremamente importante mas a gente tem que ter uma rede de proteção efetivamente estruturada os CREAs tem que estar equipados os CREAs tem que estar equipados a rede de saúde tem que estar devidamente articulada nós precisamos efetivamente de equipamentos de apoio como centros dias casas avares e ILPIs essa carga ela precisa imediatamente de uma lei que regulamente a criação de centros dias nós não temos um programa de apoio de formação do cuidador familiar e a deputada Benedita da Silva tem agora no dia 8 próximo uma audiência pública que vai tratar da regulamentação da profissão do cuidador de idoso aqui também não temos delegacia especializada do idoso no Distrito Federal e isso é uma bandeira do nosso secretário aqui e também não existe se nós pudermos identificar uma política pública efetiva de prevenção e enfrentamento da violência contra a pessoa idosa no âmbito do Brasil como um todo não adianta a gente só ter dados ter canais de denúncias mas a gente tem que ter uma política efetiva muito obrigada muito obrigado e prestando para as suas considerações é muito importante quero registrar a presença da doutora Margarida Lopes Geraújo presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal que muito nos honrou com a presença da senhora está convidado para falar conosco muito nos honrou muito e doutor Edson Mozato também participando vem aqui receber o nosso carinho nosso abraço tirar uma foto aqui seja bem-vindo doutor Edson doutora Margarida presente passo a palavra nobre líder nobre líder doutora Ubiari do PSB o asserente tem 5 minutos para fazer luz da palavra senhoras e senhores deputados senhores representantes da sociedade civil aqui presente pessoas idosas e não idosas aqui presente quero saudar inicialmente o deputado Vítor Paulo autor da solicitação dessa comissão geral e dizer que uma comissão geral nessa casa tem um significado muito especial o significado de que esta casa terá uma atenção mais maior mais acentuada para com esse problema que é a violência do idoso contra o idoso violência contra o idoso que vai nos permitir cuidar melhor desse assunto eu não vou ser repetitivo aqui muito se falou das causas dessa violência muito se falou do destrato daquilo que não se faz para que evite prejuízo ao idoso desde o cuidado com as nossas vias públicas transportes públicos que não tem acessibilidade para o idoso com escadas enormes com estação pontos de embarque e desembarque para o idoso sem a adequada facilidade considerando as suas limitações sempre progressivas ao longo do tempo mas eu vou falar aqui de um assunto que para o idoso é muito importante porque você dizer que a pessoa idosa aos 60 anos eu tenho 64 anos de idade eu posso dizer que hoje não se pode falar mais que a pessoa idosa aos 60 anos eu divido a terceira idade em três no mínimo três grandes fases dos 60 a 70 dos 70 a 80 e do 80 para cima por quê? porque toda violência contra o idoso está quase sempre vinculada a uma coisa a sua não produtividade não produtividade em decorrência de vários fatores uma delas o fato de ao longo da sua vida não ter sido possível a ele fazer uma prevenção do ponto de vista da saúde fazer uma prevenção do ponto de vista de qualidade de vida para que ele pudesse ao atingir os 60 anos ainda ter muita produtividade e no que se refere a políticas públicas com 60 anos ou mais a pessoa aposentada ou não mas principalmente o aposentado não ter direito a desaposentadoria para que ele possa ao ter possibilidade de aumentar o seu salário aumentar o quanto ganha agregar esse valor àquilo que depois seria a sua aposentadoria definitiva isso tem sido tratado nessa casa eu mesmo tenho um projeto para que isso aconteça no entanto a atenção que essa casa tem dado a esse assunto tem sido muito contraditória hoje mesmo na comissão de tributação e finanças um projeto que também trata desse assunto do deputado Cléber Verde não pode ser votado porque foi feito um impedimento para que essa votação ocorresse naquele momento ali nós precisamos ter atenção a esses detalhes nos unirmos para que a gente possa realmente avançar na legislação que permita que os aposentados sejam reconhecidos no seu valor porque disse aqui várias pessoas que ocuparam essa tribuna não basta dizer que respeita valoriza a sabedoria que a pessoa de maior idade tem é preciso sim dar a ela condições de vida porque se você tem violência essa violência também surge do fato que a família não estruturada seja emocionalmente seja financeiramente quando começa a ter os problemas com a pessoa naquela fase em que algumas doenças mentais mais comuns começam a aparecer começam a ficar de trato difícil a pessoa não está preparada não tem como cuidar desse idoso adequadamente isso tem que ser feito pelo Estado o fato de não ter esse cuidado é uma falência do Estado o Estado precisa assumir essa responsabilidade é preciso que a pessoa da terceira idade receba todos os remédios que precisa inclusive esses de custo maior que permite um certo controle do seu comportamento uma vez que aquele comportamento já não é um comportamento muito consciente é um comportamento que vem de uma doença de Alzheimer e tantas outras demências que existem na terceira idade com envelhecimento cabe a essa casa cabe a nós deputados e senadores fazemos com que o direito do idoso seja respeitado e que ele tenha condições financeiras de sobreviver nesse término de vida pelo reconhecimento pelo trabalho realizado durante toda a sua vida era isso senhor presidente muito obrigado muito obrigado novo deputado doutor Biali pela participação da vossa excelência eu dando prosseguimento vai falar pelo PDT a deputada Flávia Moraes e depois o doutor Yuri Rafael Della Cristina diretor do departamento político e acessibilidade do Ministério da Cidade aprovação já TEC 555 conte comigo estarei defendendo e apoiando com certeza essa iniciativa Obrigada presidente queria cumprimentá-lo nosso presidente desta reunião geral de hoje deputado Vitor Paulo pela sua atuação e dizer que nós temos orgulho de fazer parte dessa bancada que cresce a cada dia que é a bancada que defende os interesses do nosso idoso Brasil queria cumprimentar o senador Paulo Paim que para todos nós que representamos essa bancada é um ídolo pelo seu trabalho pela sua luta nós nos espelhamos em você para trabalhar e atuar em defesa dos direitos da pessoa idosa cumprimentar o deputado Afonso Han que está aqui desde o início dessa reunião cumprimentar o deputado Marlos Sampaio talvez um dos poucos deputados dessa casa que tenha sido eleita única e exclusivamente pelos idosos do seu estado um representante legítimo e exclusivo dos idosos do seu estado que com certeza tem uma luta grande também nessa área cumprimentar que não está aqui hoje mas com certeza também luta pela causa deputada Nino Lagondim deputado Arnaldo Faria de Sá deputada Rosinha da Defal que está aqui conosco enfim a todos os deputados e deputadas que junto conosco abraçam essa causa essa causa no Congresso Nacional queria presidente dizer que para mim é uma satisfação enorme participar hoje dessa reunião que vem dar visibilidade para esse tema nessa casa e gostaria já antes de me pronunciar de convidar a todos aqui presentes para nós estarmos com o nosso presidente dessa casa na semana que vem e colocarmos para ele a pauta de projetos dessa casa que falam que são de interesse dos nossos idosos para que a gente possa agilizar essa votação e dar sentido a essa reunião que se realiza aqui hoje quanto mais depositarmos nas gerações mais velhas o nosso respeito tanto mais seremos respeitados é no culto ao passado que se preserva o futuro não foi de outra forma se não reverenciando a ancestralidade que os povos primitivos atravessaram os tempos para chegar por exemplo a Roma Antiga onde os velhos tinham papel importante na sociedade o Senado Romano a remota assembleia política daquela civilização com origem nos conselhos dos anciãos da antiguidade oriental era uma assembleia de notáveis que justamente se caracterizava pela importância política dada aos idosos da sociedade infelizmente foi uma tradição que não se preservou na modernidade um legado humanístico que se deixou escapar ao contrário o mundo avançou em muitos pontos quer nas ciências nas artes na política muitas nações sabiamente adotaram a democracia copiada da antiguidade como forma de governo mas a maioria da sociedade se perdeu nessa questão basilar o apreço aos mais velhos no Brasil não foi diferente historicamente o idoso foi negligenciado e rejeitado sofreu uma espécie de encarceramento psicológico derivado da indiferença alheia padeceu de solidão só há muito pouco tempo a sociedade brasileira começou a revê-lo em outra dimensão e se tornou mais preocupada com a sua dignidade e direitos seja porque o país está envelhecendo do ponto de vista de sua composição demográfica seja pelo simples motivo de que estamos mais solidários finalmente parece que aprendemos a ter um outro olhar para esse segmento da população hoje compreendemos um pouco melhor a beleza da maturidade estamos aprendendo a admirar o idoso não mais pelo potencial de seu vigor ou de sua força física mas pela sua capacidade de sublimação com mais nitidez começamos a enxergar o prazer que há na quietude da naturidade humana a quietude que não é privativa dos filósofos mas que igualmente leva a reflexão e a razão as mudanças porém jamais se viabilizariam se não tivesse havido respaldo institucional as sociedades precisam da lei e a sociedade brasileira não é diferente a lei os seus mecanismos restritivos é também com certeza fator de transformação comportamental e de indução cultural no caso uma cultura da longevidade que privilegia um comportamento de reverência e honraria e essa lei foi feita que nós estamos hoje para comemorar e celebrar há dez anos o nosso estatuto do idoso com a presença do senador articulador que foi um grande autor junto com todos desse congresso na época da aprovação do estatuto do idoso ele é de direito de fato uma conquista inestimável que não se limita ao próprio idoso mas que abrange a toda a nossa sociedade a lei 10.741 de 1º de outubro de 2003 que faz dez anos ontem com saldo de mudanças que ainda não completaram o seu ciclo mas que com certeza representa avanços e aqui eu quero ressaltar os avanços e os desafios mas nós não podemos deixar de falar dos nossos avanços os idosos passaram a ter direito a atendimento preferencial no sistema único de saúde e a distribuição de remédios principalmente os de uso continuado a exemplo daqueles para hipertensão e diabetes que passou a ser gratuita assim como passou a existir a gratuidade para próteses e órteses os planos de saúde não podem mais não poderiam mais reajustar as necessidades de acordo com o critério da idade o idoso internado em observação em qualquer unidade de saúde teria direito acompanhante por tempo determinado pelo profissional de saúde maiores de 65 anos tem direito obrigatoriamente ao transporte coletivo público gratuito ao passo que antes do estatuto apenas algumas cidades garantiam por liberalidade o benefício em todos os veículos de transporte coletivo passou a ser obrigatória a reserva de 10% dos assentos para os idosos com aviso legível nos transportes coletivos interestaduais o estatuto estabelece a reserva de duas vagas gratuitas em cada veículo para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos se o número de idosos exceder o previsto que aliás ocorre com frequência deverá ser dado desconto de 50% do valor da passagem e aqui eu quero celebrar a criação no meu estado do passaporte do idoso que efetivou o que estava previsto no estatuto que não era garantido ainda como direito e que hoje existe em nosso estado eu tive o privilégio de poder mais de 80 mil passaportes do idoso no meu estado garantindo esse direito a tantos idosos nas atividades de lazer cultura e esporte todo idoso tem direito a 50% de desconto é obrigatória a reserva de 3% das unidades residenciais para os idosos dos programas habitacionais públicos e subsidiados por recursos públicos nenhum idoso pode mais ser objeto de negligência discriminação violência crueldade ou opressão nenhum idoso deveria ser mais quem impedir ou dificultar o acesso a operações bancárias aos meios de transportes ou a qualquer forma de exercício da liberdade e demais direitos da cidadania pode ser condenado a pena varia de 6 meses a 1 ano familiares que abandonam os idosos em hospitais e casas de saúde sem dar respaldo às suas necessidades básicas podem ser condenados apenas de 6 meses a 3 anos dirigente da instituição de atendimento responde civil criminalmente pelos atos praticados pelo idoso contra o idoso a punição em caso de mau atendimento aos idosos vai de advertência à multa até interdição da unidade para casos de idosos submetidos a condições desumanas privadas de alimentação e de cuidados indispensáveis a pena para os responsáveis é de 2 meses a 1 ano de prisão qualquer pessoa que se aprovia ou desvia bens e rendimentos da pessoa idosa é passiva de condenação com pena que varia de 1 a 4 anos de prisão além de multa no campo das relações trabalhistas é proibida a discriminação por idade e a fixação de limite máximo de idade a infringência da norma é passiva de punição enfim senhor presidente muitos direitos e garantias foram conquistados nós avançamos muito mas o desafio é grande fazer valer o estatuto do idoso conseguir aprovar outros projetos que vem justamente melhorar a cada dia e garantir mais direitos dos idosos é uma tarefa que cabe a todos nós e aqui fica o nosso convite a todos os atores desse importante capítulo da história do nosso país e aqui eu quero me referir ao judiciário que está sempre presente ao ministério público que tem papel fundamental a defensoria pública a nossa sociedade as nossas famílias as nossas escolas aos gestores da saúde a nós políticos a todos os atores desse capítulo eu quero fazer um grande convite para que nós não paremos por aqui para que nós continuemos nessa luta nessa luta para que nós possamos avançar não só na criação de mais leis mas na efetivação das leis que são criadas no nosso país então aqui fica o nosso carinho o nosso abraço a todos os idosos do nosso Brasil um especial abraço aos nossos idosos de Goiás aos nossos idosos de Trindade e de todos os municípios que nós representá-los muito obrigada muito obrigado a nova deputada Flávia Morais que preside e coordena a frente parlamentar mista de proteção e defesa dos idosos eu quero aqui fazer dois registros eu quero registrar com muito carinho com muito respeito a presença do senador Paulo Paim que está conosco aqui desde as 10 horas da manhã participando e abelhanta e representa o que é o respeito às pessoas mais velhas desta casa muito obrigado senador que nos honra muito por sua inspiração para todos nós em defesa das pessoas mais velhas dando prosseguimento eu quero aqui também dividir esta presidência com a deputada Flávia Morais que preside a comissão mista Câmara e Senado e vai estar conosco eu vou continuar participando aqui eu quero passar a presidência do doutor Flávia para a deputada Flávia e antes convidar o doutor Yuri Rafael que fará uso da palavra quero convidar a deputada Flávia por favor para presidir e dividir comigo a presidenta dessa sessão depois daremos prosseguimento aos outros a deputada Sueli deputado Domingos Sábio deputado Celso também está falará e pela liderança deputado Chico Lopes e Afonso Norte por favor deputada Flávia deputado Vitor Paulo deputada Flávia Senado Paulo Paim com grande prazer que eu trago aqui os cumprimentos do ministro das cidades Agnaldo Ribeiro qual eu represento nessa sessão em nome da senhora deputada eu cumprimento os demais colegas aqui membros da mesa e todos os participantes todos os presentes nessa nessa câmara eu estou aqui representando o ministério das cidades portanto acho que é o primeiro ministério que fala que fala nesse plenário e eu gostaria então de prestar contas já que foi muito falado das questões de todas as questões que diz respeito à violência contra o idoso e o ministério das cidades ele traz dentro dentre as suas atribuições ações que são importantes no combate à violência contra o idoso eu queria destacar aqui especialmente duas ações que são as ações de habitação e as ações de ocupação dos espaços públicos levando infraestrutura aos espaços públicos são duas violências que no nosso entendimento são muito discretas às vezes passam desapercebidas a violência da falta de habitação para a pessoa idosa e da falta de condições de mobilidade pessoal nos espaços públicos especialmente da pessoa idosa quando nós estamos falando desses tipos de violência nós estamos falando de violências que abrangem que extrapolam a questão do atendimento ao idoso e diz respeito a toda a população principalmente aquela que é o nosso maior foco dentro do Ministério das Cidades dentro do Governo Federal que é a população de baixa renda então temos aqui dois aspectos duas perspectivas a população de baixa renda e a população idosa principalmente a idosa de baixa renda é aquela que mais sofre pela falta e pela carência de oportunidades então dentro da questão da habitação eu destaco o programa Minha Casa Minha Vida onde já existe através do estatuto do idoso que hoje a gente comemora 10 anos uma previsão de atendimento de 3% de todas as produções habitacionais voltadas para o atendimento ao idoso e especialmente eu destaco aqui o que nós chamamos de faixa 1 que é aquela faixa que atende a população com renda de até R$ 1.600 por mês nessa faixa nós temos um subsídio praticamente integral para essas famílias então as mensalidades para pagamento dessas casas dessas unidades habitacionais nessa faixa variam de R$ 30 a R$ 40 então é praticamente 100% financiado eu queria destacar também que não foi só o cumprimento ao estatuto da cidade que o Ministério das Cidades implementou ele por decisão da presidenta Dilma ele implementou também dentro do programa Minha Casa da Minha Vida uma ideia que a gente chama o desenho universal o que é isso? eu sempre dou um exemplo senador Paulo Paim eu já comentei isso em outras audiências que o senhor convocou é quando a gente compara por exemplo a uma sequência de balcões de atendimentos então normalmente a gente chega tem quatro balcões de atendimentos dos quais um balcão é adaptado por exemplo para a pessoa com cadeira de roda essa não é a ideia do desenho universal a ideia do desenho universal é que todos os balcões sejam acessíveis para todas as pessoas então o desenho universal prevê justamente isso e em função disso o ministério das cidades por determinação da presidenta Dilma colocou na segunda fase do Minha Casa Minha Vida todas as casas adaptáveis o que significa isso? todas as casas devem ser devem servir tanto para a pessoa idosa quanto para a pessoa com redução com mobilidade reduzida para a pessoa com deficiência ela atende a todas as pessoas independente de ser uma casa especialmente construída para aquela pessoa com uma demanda específica então no Minha Casa Minha Vida fase 2 nós adaptamos todas as casas já são construídas com portas de 80 cm com desnível máximo de 15 mm entre um de piso com área de circulação de manobras de cadeiras de rodas em todos os corpos isso demonstra uma nova visão uma nova uma nova forma de se levar a política pública a todas as pessoas e isso obviamente tem um impacto muito grande sobre a vida da pessoa idosa que normalmente que muitas vezes carece de uma demanda específica por outro lado o lado dos espaços públicos o Ministério das Cidades tem uma ação específica para atender a melhoria do que nós chamamos de rotas acessíveis a deputada Mara Gabrilli lembrou bem e tivemos inclusive uma consulta encaminhada por um ouvinte à mesa que fala da falta de estrutura nas calçadas nos passeios públicos para isso o Ministério das Cidades tem uma ação específica que o objetivo é justamente criar rotas acessíveis e aí aqui a gente faz aqui a gente faz uma menção que essa ação ainda está um pouco escondida só para concluir ela está um pouco escondida então eu trago aqui ao conhecimento de todos que existe uma ação orçamentária que pode ser inclusive ser alcançada através de emendas parlamentares ação programática 10T2 para justamente resolver o problema das condições precárias das calçadas no Brasil então senhores deputados senhor senador essa ação ela pode vir a fechar a cobrir essa lacuna que hoje existe na infraestrutura urbana em relação a calçadas em relação a rotas acessíveis muito rapidamente era isso que eu gostaria de passar para vocês agradeço e fico à disposição para eventuais perguntas obrigada Yuri passa a palavra agora para a deputada sua Elívia de Gal se possível por menos de 5 minutos para que nós possamos permitir a fala a todos os presentes inscritos senhora presidente Flávia Moraes minha colega de partido PDT colegas deputados e deputadas bom dia e bom início de tarde a todos quero inicialmente saudar carinhosamente a todos os idosos presentes nessa comissão geral aliás estendendo a todos os idosos desse país do meu estado do Espírito Santo e da cidade da Serra onde oportunamente me assistem nesse momento aqui está sendo nessa comissão geral está sendo debatido a violência contra o idoso neste importante fórum onde os projetos propostas enfim ações serão discutidas a fim de viabilizar cuidados com seres tão especiais justo nesse momento onde a gente comemora 10 anos do estatuto do idoso mas eu peço licença minha colega presidente em exercício eu peço licença a todos os presentes para falar de uma idosa com seus 91 anos de vida e ainda no anonimato com tantas rosas porque este é o seu nome de batismo Rosa Rangel da Silva uma cidadã que prestou um grande serviço a esta nação foi dela tão somente dela a vida que recebi porque fui gerada no seu ventre minha mãe 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 só rogo a Deus na sua infinita bondade e misericórdia que me use como instrumento aqui mesmo nessa casa para lutar e garantir a integridade e os direitos de seres tão especiais como você que tem a alegria de ter em minha casa e poder me dedicar cuidar pessoalmente da senhora em decorrência da idade avançada aliás o caminho natural de todos nós os idosos se tornam fardos e vítimas da violência e do abandono dos seus próprios filhos e muitas vezes do poder público como garantidor dos direitos do cidadão quero parabenizar aos parlamentares dessa casa e aqui eu quero estender novamente a minha colega deputada Flávia Moraes assim como eu envolvidos diretamente nessa nobre causa que é salvaguardar a integridade física e moral daqueles que fizeram a história de todos nós para finalizar economia processual de tempo quero dentre os projetos que apresentei em defesa do idoso escolhi quatro para compartilhar com vocês que passam a ler agora nesse momento dispõe primeiro dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de aviso sobre o direito do idoso de ter acompanhante nas unidades de saúde suas dispõe sobre a distribuição gratuita de medicações para portadores de astrose artrose artrite reumatóide e enfermidades relacionadas autoriza o poder público a promover distribuição de próteses de etária a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e o último institui o dia do cuidador do cuidador do idoso eu quero para finalizar dizer que na cidade da serra no Espírito Santo cidade que eu represento maciçamente meu colégio eleitoral aqui nessa serra aqui nessa nessa câmara eu quero dizer que lembrando que todas todas essas garantias dos idosos foi implantada pelo então prefeito Sérgio de Gal onde tivemos lá um centro de convivência academias populares 50 academias populares a implantação do conselho do idoso SOS 12 e tantas outras conquistas na minha cidade onde o ex-prefeito daquela cidade o prefeito Sérgio de Gal também do meu partido do nosso partido deputada Flávia é que implantou essas garantias do idoso na nossa cidade e eu quero além dessas garantias eu quero parabenizar ao deputado ao deputado Alexandre hoje na comissão de seguridade social e família o PL 66 27 de 2009 de minha autoria que institui o gerador de energia elétrica em todos os hospitais de sistema único aproveito dessa tribuna para agradecer o voto em separado do deputado Alexandre Rosso PSB do Rio Grande do Sul e todos os meus pares que estiverem acompanhar essa votação no mais senhora presidente quero deixar aqui um versículo bíblico que se encontra no livro de êxodo 20 e 12 que diz honra a teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o senhor teu Deus te dá muito obrigada obrigado para o seu líder parabéns pelos projetos apresentados faça a palavra agora como líder deputado Chico Lopes do PCdoB não está presente passa a palavra como líder deputado Afonso Rã do PP do Rio Grande do Sul gostaria de cumprimentar a iniciativa desta audiência esta sessão especial e cumprimentando o deputado Vitor Paulo a deputada colega Flávia Moraes presidente da nossa frente parlamentar mista em defesa da causa dos idosos queremos aqui cumprimentar todos os nossos colegas e colegas deputados e deputadas federais queria fazer um cumprimento muito especial ao senador Paulo Paim senador brasileiro senador do nosso estado do Rio Grande do Sul senador Gaúcho e um senador que quando deputado levantou esta causa junto com alguns colegas parlamentares como o deputado Silas Brasileiro e também como o deputado Eduardo Barbosa fazer jus a relator presidente e esta luta ela iniciou há mais de 20 anos atrás há mais de 20 anos atrás começava a ser debatido o estatuto do idoso e a busca de uma legislação para garantir direitos e compromissos e na verdade nós só conseguimos obter a condição efetiva desta lei há 10 anos atrás em 1º de outubro de 2003 ontem 1º de outubro comemoração do dia internacional em homenagem aos idosos no âmbito mundial e nós no Brasil com a legislação recente já efetiva mas que precisa ser praticada quando nós vemos e ficamos preocupados que o único país do mundo que tributou do ponto de vista de imposto de renda os funcionários públicos após a sua condição de aposentadoria é uma exceção e com certeza uma desaprovação que nós tenhamos no Brasil e por isto a nossa PEC 555 que ela é justa e digna porque alguém que desconta ao longo da sua vida não é justo passar a ter uma contribuição na forma de imposto de renda após ter contribuído toda uma vida e isto está acontecendo no país é um é um dos pontos que precisamos fazer a correção mas a correção maior é o reconhecimento aos idosos e aí vem o aspecto cultural nós soubemos que a legislação é importante mas as atitudes é que definem as ações aliás é o gesto através do gesto é que nós precisamos valorizar quem tem acima de 65 anos e a estatística mostra que no nosso país no nosso Brasil nesse momento nós temos mais de 15 milhões de idosos senador Paim e a todas as representações que estão aqui 15 milhões algo em torno de 7% né da nossa população 7,5% estamos chegando aos 200 milhões e a projeção para 2060 e logo estaremos lá significa que teremos praticamente 60 ou próximo 58,4 milhões de brasileiros idosos isto vai representar mais de 25 26% um quarto da população lá em 2060 por quê? porque estamos vivendo mais porque as políticas públicas e aliás a política de saúde de acesso à saúde ao idoso esta é uma uma condição importante aos medicamentos a avançar mas precisamos avançar muito mais nós precisamos dar dignidade efetiva aos nossos idosos e darmos as condições a nossa expectativa de vida hoje média no Brasil do brasileiro é de 75 anos mas logo a projeção nos mostra de 81 anos e muitos de nós estamos vivendo mais mas estamos vivendo mais mas precisamos mais assistência médica assistência na área de saúde precisamos desse acompanhamento precisamos que o país coloque e aloque mais recursos orçamentários esse é o grande desafio do nosso país em todos os aspectos mas desafio maior desafio maior é o respeito aos nossos idosos e eu vou usar esse cartão que foi aqui apresentado pelo nosso colega Vitor Paulo que significa respeito aos mais velhos e eu acho que é isto que estamos buscando mas o dia a dia o combate à violência as estatísticas que nos mostra índices de crescimento de 300% como foi mostrado aqui é algo que indigna mas mais do que isso nós precisamos fazer cada um a nossa parte através da nossa TV Câmara através desse momento que chegamos ao país inteiro o nosso recado é para dentro de todos os lares para todas as famílias porque temos que reconhecer a todos 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 no mundo reconhecem os idosos a experiência e o conhecimento o quanto isto serve de aprendizado e de referência e nós não podemos ser diferentes só seremos um país a exemplo de um país em franco desenvolvimento quando reconhecermos a todos e fundamentalmente aqueles que tem mais experiência e que merecem todo o nosso carinho que são os idosos uma saudação cumprimentos a Câmara e o Senado por essa iniciativa e parabenizo na pessoa do senador Paulo Paim o defensor de idosos e aposentados parabéns pelas nossas lutas e elas continuam e haverão de trazer resultados de dignidade e reconhecimento a todos e especial aos idosos muito obrigado obrigada aditado Afonso Rã passa a palavra agora ao senador Paulo Paim que vem ilustrar a nossa reunião geral de hoje aqui no plenário por um tempo de três minutos deputada Flávia pela ordem por favor pela ordem deputada eu queria propor que a gente suspendesse esta sessão abríssemos a extraordinária e imediatamente retomássemos os trabalhos desta sessão uma vez que 13h30 nós temos que começar a marcar presença no plenário mas também não podemos deixar os nossos convidados sem fazer o uso da palavra e nós também como parlamentares estamos aguardando então nós daremos continuidade deputada Carlos Danotto vamos concluir a pronunciamento do senador Paulo Paim e a partir disso em seguida nós já tomaremos providências obrigado deputada obrigado senador fica aqui o compromisso eu já assumi ali de falar três minutos porque eu me sinto contemplado com todas as falas tanto da sociedade civil organizada como dos deputados por isso eu só vou citar o presidente André Vargas que me recebeu quando aqui cheguei às dez horas da manhã a deputada presidenta da sessão deputada Flávia Moraes o deputado Vitor Paulo que quem apresentou o requerimento em nome da frente parlamentar da pessoa com deficiência da pessoa idosa já que eu sou autor do estatuto da pessoa com deficiência controla meus três minutos aí só dizer pra vocês pessoal que se eu tivesse que dar um destaque aqui primeiro eu vou olhar aqui pra primeira fila aquela senhora da esquerda se ela puder levantar ela aqui representa o início do estatuto do idoso que foi uma das grandes articuladoras da política nacional do idoso a ela uma selva de palma a todos aqueles que construíram a política nacional do idoso que dali que surgiu o estatuto do idoso eu não tenho tempo só tem pelo seguinte eu não dormi quase essa noite Varley que está ali fizemos uma vigília aqui em frente ao congresso liderado pela COBAP o Varley está ali com alguns diretores essa vigília começou ontem eu fiquei até as três horas depois das três horas eu fui embora e voltei hoje pela manhã e essa vigília tem três focos principais que eu quero destacar aqui que eu acho que é uma violência contra o idoso número um tem essa casa aqui com todo o respeito e o carinho que eu tenho eu tenho um orgulho de dizer que fui deputado por quatro mandatos ela tem que aprovar o PL que já está aqui que o Senado já aprovou o que vai garantir uma política salarial para o aposentado que ganha um salário mínimo ou que ganha mais que um salário mínimo dois ela tem que aprovar o fim do fator previdenciário que o Senado já aprovou está aqui para ser votado e três a reposição das perdas em cinco parcelas que o Senado já aprovou está aqui para ser votado e por fim eu espero a deputada Flávia Morais me apresentou um projeto que combate a violência contra o idoso eu espero que esse projeto que você está apresentando hoje seja aprovado aqui com rapidez remetam para o Senado que lá eu aprovo lá eu aprovo enfim a minha fala é só essa termino só cumprimentando a todos todos vocês que bom fui passar essa manhã aqui aprendi mais ouvi mais e volto para a minha atividade com mais força que bom terminar dizendo em sete segundos como é bom saber que no mundo existem pessoas iguais a você obrigado senador Paulo Paim o senhor engrandece muito o nosso momento a nossa homenagem a nossa discussão de hoje em torno dos idosos deputada Carmen Zanotto segundo a vossa solicitação nós não vamos encerrar até porque nós temos dois convidados que estão aqui que são convidados que se inscreveram para falar e nós vamos passar a palavra para eles antes de encerrar essa sessão vamos prorrogar um pouquinho essa reunião geral então eu passo a palavra agora a doutora Adriana Zarubi Fonte Real conselheira do conselho nacional do idoso importantíssima sua fala aqui hoje pela OAB Federal deputada a nossa proposta não era não dar a palavra aos nossos convidados muito pelo contrário era garantir a palavra a eles era que nós parlamentares que estamos aguardando a manhã toda também pudéssemos falar porque a hora que encerrar a sessão a nossa fala perdeu a razão de ser neste momento então enquanto a gente aguardaria o quórum da sessão extraordinária nós daríamos continuidade a essa sessão essa foi a questão eu gostaria que fosse reanalisada uma vez da magnífica importância de concluirmos esta garantirmos o quórum da sessão extraordinária então os dois assuntos são importantes mas a partir do momento que ela for encerrada com os nossos convidados nós não teremos mais razão para falar sobre um tema tão importante que aguardamos tanto tempo nós aguardamos desde o início também e lamentamos que a gente sugeriu que fizeste uma distribuição por três minutos e isso não só não foi atendido como reincididamente as pessoas usaram seis, sete, dez minutos o senador Paulo Paim deu um exemplo com três minutos com sabedoria com objetividade homenageou a todos os idosos que é o que nós queremos fazer aqui eu insisto que deveríamos abrir a sessão extraordinária mas voltar a sequência dos pronunciamentos para que todos se manifestem afinal de contas é esse o espírito dessa sessão e não de apenas alguns usar longamente a palavra deixando que os outros fiquem só aguardando muito obrigado ao novo deputado Domingos Sávio o que nós podemos fazer nós temos que nós vamos fazer então é ouvir os convidados as autoridades convidadas dando prioridade às convidadas encerramos a comissão especial abrimos a sessão e sim os parlamentares poderão falar dentro do tema que for permitido mas fora da comissão geral podemos fazer isso então regimentalmente é possível não é isso regimentalmente é possível ouvimos os convidados encerramos abrimos a sessão um painel mais dois convidados só aí podemos ouvir o deputado Domingos Sávio todos os deputados líderes Chico Lopes Afonso Kleber Vez deputado Rosinha Derfal também vai estar falando tá bom então eu vou ouvir vamos ouvir os dois convidados escritos os três minutos por favor passarei a presidência depois concluiremos e passarei a presidência ao novo deputado que está aqui conosco vai nos ajudar muito nisso ao deputado Amaury Teixeira que vai abrir para todos nós com a palavra senhora convidada por favor boa tarde cumprimento aos membros da mesa na pessoa do deputado Vitor Paulo agradeço a indicação do deputado Rubens Bueno líder do PPS gostaríamos de uma forma bem objetiva destacar as debilidades desta casa e as debilidades que temos encontrado e verificado nas questões da aplicabilidade do direito do idoso no Brasil políticas públicas versus necessidade resta claro que as necessidades do direito da pessoa idosa no Brasil são maiores do que a implementação das políticas públicas o que resulta na ausência e na omissão por parte do Estado que conforme já foi aqui dito resta em violência contra a pessoa idosa a falta de implementação da política nacional do idoso e a falta da aplicabilidade do estatuto do idoso temos a Constituição Federal que reza no artigo 230 família, sociedade e Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas a família sai para trabalhar para prover o sustento da casa a sociedade tenta se organizar de uma maneira às vezes bem dificultosa para assistir a pessoa idosa e o Estado negligencia e omite a aplicabilidade da política nacional do idoso e do estatuto do idoso ou seja por onde anda o artigo 230 da Constituição Federal queremos destacar que o estatuto do idoso ele não é uma lei que a Constituição não é auto aplicável necessita da lei infraconstitucional e ela deve ser cumprida a família tem a obrigação de zelar pela pessoa idosa mas isso não exclui o dever fazer do Estado o Estado deve amparar as pessoas idosas de todas as maneiras e deve haver para isso uma correspondência a lei deve corresponder a uma atuação eficiente do Estado brasileiro e não é o que nós temos visto há leis que tramitam por esta casa que demonstram falta de conhecimento de direito de idoso por estes parlamentares em sua grande maioria devemos nos inteirar da questão do direito do idoso e inserir a implementação da política pública para a pessoa idosa leis que tramitam neste plenário como a lei 4571 de 2008 esta lei ela deve observar a questão de da cota de 40% que nós já nos manifestamos contrariamente a prioridade da prioridade que é o projeto de lei 3575 de 2012 isso não deve continuar prosseguindo nesta casa legislativa o PL 284 de 2011 que é o PL do cuidador que foi substituído pela TEC das domésticas em nosso ver foi precipitado mais uma paliativa mais um minuto o PL do cuidador deve ser aprovado deve ser dado encaminhamento para que seja regulamentada a profissão do cuidador de idoso neste país e ela venha a ser uma realidade o projeto de lei do código penal o novo projeto de lei do código penal a PL 236 de 2012 que aumenta a idade para a punibilidade do agente infrator de 70 para 75 anos o que a nosso ver não está correto ou seja leis tramitam por esta casa legislativa que fraudam o direito da pessoa idosa e a ela são violências nós pedimos a este parlamento que analise com cautela estas leis por aqui tramitam porque se nós pretendemos aplicar o estatuto de idoso e pretendemos dar a ele vida e vigor nós não podemos agir desta maneira e este é um recado para este parlamento devemos de políticas públicas mais um minuto por favor estou concluindo obrigado devemos para implementar as políticas públicas fortalecer o sistema de saúde pública com a rede de atenção básica financiamento e humanização das instituições de longa permanência de alta complexidade e a correção dos valores dos benefícios como fator previdenciário conforme foi aqui dito esperamos que os senhores nos tenham ouvido e que mais que nos tenham ouvido que considerem os nossos pleitos os nossos rogos para que o idoso tenha um envelhecimento digno neste país muito obrigada muito obrigada senhora pela boa vontade de estar aqui conosco discutindo um tema tão importante quero convidar agora a doutora Jussara conselheira nacional dos direitos da pessoa idosa representando o presidente falará depois de mais um convidado e nós vamos concluir com os convidados e encerrar a comissão especial para abrir o painel muito obrigado mais um convidado bom dia deputado vitor paulo mais uma vez parabéns pela sua iniciativa em seu nome cumprimento a todos os deputados aqui presentes e em nome do senador paim agradecemos a possibilidade de estarmos aqui por conta dessa sessão estar sendo dirigida aos 10 anos do estatuto do idoso o conselho nacional do idoso enquanto um mecanismo de gestão importante da política se coloca no tratamento da questão da violência contra as pessoas idosas e exatamente no cumprimento da atenção das ações das atividades e dos programas de atenção às pessoas idosas quando nós genericamente dizemos da precariedade do cumprimento da observância do estatuto me parece que nós temos que dividir esta observância em dois primeiro ponto é o que justifica inclusive a nossa estada aqui a existência do conselho que é a abertura e a possibilidade de ampliação da participação das pessoas idosas tanto na formulação quanto na gestão da política e o conselho é um instrumento importante e ele existe no nível nacional 27 cidades brasileiros possuem seus conselhos estaduais e em torno de 2.500 municípios possuem seus conselhos municipais então vemos que neste sentido o estatuto ele vem tendo uma observância estamos cada vez mais aumentando o número de associações de idosos de grupos de idosos só mais um instante por favor no sentido de realmente ampliarmos esta participação estamos realizando estamos preparando organizando as conferências do idoso que também é um outro espaço extremamente importante nos parece que então o outro aspecto do estatuto que precisamos ainda trabalhar ainda buscarmos parcerias e uma luta conjunta é justamente a questão da atenção dos serviços de atenção que como foi dito aqui pela ministra Maria do Rosário temos ainda uma pobreza vamos dizer assim dos serviços de atenção às pessoas idosas então neste sentido o Conselho Nacional dos Direitos de Idoso vem trabalhando pelos conselhos pela criação pelo fortalecimento dos conselhos estaduais e municipais e também compreendendo e fortalecendo esta rede de atenção tão necessária agradecemos a possibilidade de termos estado aqui e uma boa tarde a todos muito obrigado muito obrigado mesmo vamos agora antes de passar o ensinamento para a deputada Rosinha Defalto vai nos ajudar a brilhantar encerrando a comissão geral quero ouvir o último escrito convidado doutor Alexandre Oliveira Alcântara promotor de justiça que vai por 3 minutos ser o último convidado a palestrar e deputada Rosinha Defalto quando falar nós vamos concluir a comissão senhor presidente Vitor Paulo ah ok só um aqui deputada Rosinha nosso último doutor Alexandre vai falar cadê o nosso doutor por favor sou o último convidado escrito doutor Alexandre Oliveira Alcântara depois do senhor a deputada Rosinha Defalto vai encerrar a comissão judicial doutor Alexandre por favor boa tarde a todos gostaria de agradecer o deputado Rubens Bueno líder do PPS que nos formulou o convite 3 minutos para um promotor de justiça é uma covardia muito grande final da tarde eu queria dizer o seguinte depois de 25 anos da Constituição Federal depois de 19 anos da política nacional do idoso e de 10 anos do estatuto do idoso 3 sentimentos nós temos 3 sentimentos diante dessa legislação frustração decepção e impotência este é o sentimento de todos que militam com a questão do idoso e eu gostaria o tempo realmente é muito é muito curto eu gostaria de relatar 3 fragilidades e dificuldades que a rede de proteção a pessoa idosa apresenta neste vasto país a primeira a inexistência ou ineficiência das políticas públicas a inexistência e a insuficiência dessas políticas ela gera ela aumenta a demanda da rede de proteção e que leva essa situação hoje extremamente difícil e eu vou dar um exemplo eu vou dar um exemplo muito sucinto um dos atores desse sistema o sistema único de assistência social eu pergunto aos senhores deputados e senhoras deputadas onde estão os centros de convivência onde estão os centros de cuidados diurnos as casas lares as oficinas abrigadas e os atendimentos domiciliares isto está no artigo 10 inciso 1 da letra B da política nacional do idoso então vejam só hoje a ministra anunciou aqui o novo decreto tratando do envelhecimento ativo mais uma norma para não ser cumprida para não ser observada eu quero dizer que nós estamos cansados de tanta legislação ineficiente e simbólica e que não vem realmente atender aos anseios dos idosos desse país o tempo é curto eu quero dizer que a insatisfação é grande não é à toa não é à toa senhores deputados que é esses movimentos as ruas as pessoas o povo foi às ruas reclamar da ineficiência do sistema político e eu digo que nós temos hoje uma crise uma crise de legitimidade do poder político exatamente pela ineficiência das políticas e nós que estamos lá na base que recebemos as reclamações estamos de frente e é hora do poder político acordar é hora do poder político acordar e fazer com que essa legislação saia da letra fria do papel e realmente atenda aos interesses desse segmento populacional que só cresce são 25 milhões 25 milhões de uma parcela que realmente sofre não tem assistência social não tem saúde não tem educação e realmente quando a gente chega em Brasília a gente vê que eu digo os senhores estão a gente vive muito longe da realidade das dores do sofrimento da maioria da população brasileira eu digo a classe política é a corte enquanto é tempo muito obrigado muito obrigado passo agora a palavra para encerrar a nossa comissão especial a deputada Rosinha Devaldo e vossa excelência nos honra muito com a presença neste plenário senhor presidente boa tarde já a todos que estão aqui presentes deputados demais autoridades é um prazer estar aqui nessa comissão especial comissão geral acho que uma das mais disputadas a fala aqui deste ano e eu vou ser breve principalmente pelo adiantado da hora provavelmente nem usarei meu tempo todo só para dizer uma coisa o lema do nosso governo Dilma é Brasil país desenvolvido é Brasil sem miséria Brasil desenvolvido é povo sem miséria mas é também o que respeita o cidadão e respeita uma palavra muito completa e muito complexa todos sabem que aqui nesta casa eu represento principalmente 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no nosso país e esses 46 precisam dos mesmos direitos que qualquer outra pessoa a luta pelo respeito ao idoso se assemelha muito às lutas da pessoa com deficiência em especial as questões da acessibilidade o nosso país está envelhecendo as pessoas estão envelhecendo e um dos direitos que com certeza é um direito fundamental se assim a nossa PEC de minha autoria passar é o direito à acessibilidade como eu vou ter direito à saúde como eu vou ter direito à educação como eu vou ter direito ao transporte ao trabalho se eu não tenho acessibilidade então queridos idosos do meu país estamos juntos nessa luta pela acessibilidade pelo direito de ir e vir com dignidade pelo respeito à nossa cidadania Brasil país desenvolvido é Brasil que respeita o cidadão muito obrigada deputado Paulo Invito parabéns a todos que me antecederam e sinto contemplado em todas as falas inclusive dos convidados que aqui vieram fazer as suas explanações e gostaria de conceder o finalzinho do meu tempo ao deputado Marlon Sampaio ele que tem uma coisa importante para de fato deputado Vitor Paulo a gente finalizar essa sessão especial tão concorrida como está no dia do idoso muito obrigada muito obrigada nova deputada Rosinha Deval pela sua gentileza e pela sua competência ela dividiu o tempo com o deputado deputado Marlon Sampaio por favor obrigado deputado Rosinha essa comissão prazer está encerrando deputado Vitor Paulo não poderia deixar de falar estive dos dois lados agora como parlamentar e como policial fui delegado idoso por sete anos tenho uma experiência que gostaria de compartilhar com essa casa onde vivemos o dia a dia essa comissão geral foi para tratar da violência contra o idoso a gente viu várias falas aqui que acabaram divergindo do tema mas eu vou me ater aqui ao tema específico presidente Vitor encaminhando um dossiê que foi elaborado na minha época de quase sete anos como delegado idoso e a partir dessa minha experiência como policial vivenciando o dia a dia da violência elaboramos projetos de lei para tipificar crimes que hoje não existem dentro do estatuto do idoso então vou repassar para vossa excelência como presidente da frente parlamentar para que nos ajude para que possamos colocar em plenário para votação e tipificar o crime do empréstimo consignado e tornar crimes que hoje são afiançáveis e é uma vergonha termos crimes hoje que você violento idoso e logo em seguida esse criminoso é colocado para fora da cela e vai conviver diariamente no dia a dia com o idoso então fica aqui um dossiê vasto grande que vai subsidiar diversos projetos de lei nessa casa e que dessa comissão na próxima semana o presidente Henrique Eduardo Alves nos receba para que seja colocado em pauta diversos projetos de lei relacionados ao idoso um abraço parabéns para esta comissão que sirva de exemplo para que agora possamos votar realmente projetos a favor dos idosos muito obrigado deputado muito obrigado deputado Marlon conte conosco parabéns por essa iniciativa e a frente parlamentar em defender a pessoa idosa estará com vossa excelência com esse dossiê para junto deputado Maurício que eu tenho certeza do partido dos trabalhadores da Bahia Rosinha de Fal e todos os partidos deputado Paulo Maluf deputado Carlos todos os deputados aqui presentes todos os deputados na crise todos juntos para defender essa bandeira muito obrigado nada mais a vir a tratar encerramos esse trabalho agradeço a Deus por esse momento importante por todas as autoridades que participaram por todos os parlamentares aqui pelo senador Paulo Paim que veio conosco então convocando uma sessão deliberativa extraordinária para hoje quarta-feira 2 de outubro 13 horas e 55 minutos com a seguinte hora do dia projeto lei 6.397 de 2013 está encerrada a sessão